Olá, boa tarde a todos. Eu solicito a todos que possam se acomodar em seus assentos para que possamos dar início a esta cerimônia. Por favor. Obrigado. Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública convocada pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, atendendo o requerimento da excelentíssima deputada estadual Ana Campagnolo. Esta audiência tem por objetivo discutir o risco de atividade e efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos do inciso 9 do artigo 6º da Lei Federal nº 10.826, de 2003. O cerimonial convida para compor inicialmente a mesa de autoridades. Excelentíssima senhora, membro da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputada estadual Ana Campagnolo. Excelentíssimo senhor senador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Melo. O senador está dando uma entrevista, logo ele retoma para a mesa, tá? Excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Maurício Scudillac. Excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Gessé Lopes. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Sargento Lima. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Bruno Souza. Convidamos para compor o dispositivo de autoridades, senhor secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no período de janeiro de 2019 a março de 2022, Jorge Seif Jr. Convidamos o senhor representante da Associação Nacional do Movimento Pro-Armas, Marcos Polon. Senador Jorginho, convido para que o senhor, vossa excelência, tome assento junto às autoridades. Convidamos para compor o dispositivo de autoridades, senhor coordenador da Associação Nacional do Movimento Pro-Armas, no Estado de Santa Catarina, Gerson Fior Santana. Convidamos o senhor, tenente-coronel da Polícia Militar de Santa Catarina, Marcelo Veneira. Convidamos o senhor advogado, João Ricardo Padilha. Convidamos o reverendo padre Edivaldo Ferreira, sacerdote da Igreja Católica Apostólica Brasileira, Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. A Catedral de Santa Catarina, Marcelo Veneira. A CIDADE NO BRASIL 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 Alô, boa noite a todos. Obrigado, presidente. É um prazer estar aqui, uma honra. E eu tenho dito que, em meu mandato, uma das minhas principais missões tem sido defender o óbvio, propor o óbvio. E hoje nós estamos aqui, exatamente, fazendo isso, buscando novamente retroagir, na verdade, buscar aquilo que nós perdemos em detrimento dos bons, dos ruins. São os bons perdendo direitos em detrimento dos ruins. As inversões de valores que tem aos montes aqui no Brasil. E essa é mais uma delas. E é verdade, sim, que o CAC supostamente é fornecedor de arma para os portadores de armas ilegais. Porque nós, e me coloco também porque também sou CAC, nós estamos suscetíveis, sim, à violência, ao furto, porque nós temos o que os bandidos querem. Isso é verdade. Mas o que foi feito para solucionar essa situação? Deram mais autonomia? Deram mais liberdade? Não. Tiraram a liberdade. Tentaram tirar as armas do cidadão. Tentam restringir e dificultar cada vez mais. Está tudo errado. Então, se, por exemplo, você deixa o seu carro ali na rua estacionado, com a chave dentro e a janela aberta, e um bandido vem e rouba o seu carro, a culpa é de quem? A culpa é do bandido. Tu vacilou? Facilitou? Mas a culpa é do bandido. Se, por acaso, a menina foi violentada na rua porque estava com uma roupa que chamou a atenção do estuprador, a culpa é de quem? É da menina? Lógico que não. É do bandido. Então, se alguém rouba uma arma do CAC, a culpa é do bandido. E nós não podemos deixar que, cada vez mais, a nossa liberdade seja restringida em decorrência da ação do mal. Então, se o CAC, ele é visado pelo bandido porque possui a arma, Então, nós temos que dar o direito dele de defender a sua vida e de ter o direito e o dever de defender o seu arsenal. E como? Com flores? Com livros? É com arma, porra! E nós não vamos conquistar as nossas liberdades buscando liberdade. Nós temos que buscar a nossa liberdade com as verdades, propagando as verdades, porque somente a verdade nos libertará. Estamos juntos. Força e honra. Obrigada, deputado Jessé. Nós ouviremos agora o deputado Sargento Lima, que também é autor de um projeto de lei sobre a temática, que foi apensado ao projeto de lei do deputado Jessé. Muito boa noite a todos aqueles CACs que vieram de perto acompanhar, a cada uma das autoridades já elencadas pelo protocolo, e de pessoas que fazem parte da minha vida há quase 30 anos, estão presentes aqui dentro aqui. Não é verdade? Meu comandante, então, no Pelotão de Operações Especiais da cidade de Joinville. Isso há muitos anos atrás. Estava com o braçal esses dias em casa, olhando para ele, lembrei. Gente, uma audiência pública tem, no meu entendimento, por finalidade, trazer o entendimento não somente àqueles que estão presentes na audiência pública, mas àqueles que deveriam estar presentes, muitas vezes não estão. Acompanhando aqui, nós poderíamos ter também a oportunidade de estar falando com a assessoria jurídica dos demais deputados que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça, que são aqueles que, posteriormente, não irão analisar a matéria em tela. E também a própria defessoria da casa, a assessoria jurídica da própria casa, e eu digo desta casa da Assembleia Legislativa, até porque, muitas vezes, no meu entendimento, se confundem aquilo que é base de governo na sua assessoria e assessoria da própria casa, e o que traz uma influência política na tomada de decisões. Mas, para vocês que vieram aqui acompanhar esse trabalho, que, no meu entendimento, vai beneficiar a muitos no Estado, é criada uma certa expectativa. O triste é dizer que, muitas vezes, a expectativa acaba resultando em frustrações, e essas frustrações, elas devêm justamente porque não foi construído esse entendimento por parte de quem deveria estar aqui e não está, e as portas estão abertas para todos, para que pudessem analisar. Nós estamos trabalhando dentro de uma linha muito tênue em relação àquilo que a gente pode falar e o que não pode falar hoje em dia no Brasil. É uma coisa muito difícil e complicada. Mas eu não tenho o menor constrangimento em dizer que a 10.826 de 2003 trata-se de um aborto legislativo, uma monstruosidade construída por mãos de pessoas que não tinham nada mais do que mais intenções quando construíram essa lei, chamada mais tarde do Estatuto de Desarmamento, que não tinha objetivo maior, me desculpe a franqueza, de construir reserva de mercado, de propiciar um plano de aposentadoria para policiais federais, porque não precisa se submeter à prova tão famigerada do instrutor de armamento e tiro, e assim por diante, até chegar no ponto de desarmar a população de um Brasil inteiro, de um país do tamanho do Brasil. Isso é muito importante se a gente considerar as dimensões dele. Alguns fatores que são subjetivos na hora de se deliberar pela figura que tem a obrigação de assim fazer na hora de você conceder o porte de armas, que é o delegado da Polícia Federal. Hoje ele analisa, Polon, matérias que são subjetivas. subjetivas. Quando nós tratamos da efetiva necessidade, se considerar a presunção de inocência de uma pessoa sem mesmo a existência de crime, que é o que acontece. Muitas vezes você é taxado como... Eu tentei entrar dentro da literatura e não consegui encontrar um nome para algo que substituísse a presunção de inocência de quem não cometeu crime nenhum. E gostaria de aprofundar ainda mais esse debate e que os senhores fizessem isso quando voltassem para casa e começassem a ver mais sobre o que isso, ler sobre esse assunto, até porque nós estamos navegando hoje numa lacuna jurídica aberta. No meu entendimento é isso. E por isso, da apresentação de tais projetos e da importância dele. Essa presunção muitas vezes ofende, porque ele é um dos documentos que, na juntada, para você conseguir seu porte, você tem que apresentar a sua efetiva necessidade, que dispensaria por uma condição senequanon, por uma condição sem a qual não haveria, que é justamente você, como CAC, pelo próprio fato de ser CAC, você já mostrou que você é uma pessoa idônea, já mostrou a sua idoneidade. Aí nós vamos adiante ainda de coisas que aconteceram no país. Nós temos lá na Lei 472, de 2009, aqui, se tratando ali de lei estadual, que inclusive foi revogada, que transferia uma condição de efetiva necessidade de agentes penitenciários. Essa sim, essa sim feria a Constituição, porque ela deliberava por realmente, e foi muito bem revogada essa lei. E, às vezes, questionam, Lima, por que você não apresenta essa matéria aí no plenário? Não, não vou apresentar coisa que é flagrantemente constitucional. De forma nenhuma, apresenta um projeto desse. Essa sim fere. E nós, voltando ao nosso assunto, que é a matéria em tela, nós não estamos de forma nenhuma falando sobre compra, nós não estamos de forma nenhuma falando sobre calibre, sobre tipo de arma, nós não invadimos de nem uma única forma a 10.826, que, como eu já disse, pouca valia tem, a não ser para aqueles mal intencionados que é desenhado, que estavam sob sua pena, sem a máxima venda e sem pedir desculpa a nenhum deles. Foi um desserviço à nação, se você olhar toda a construção desse Estatuto de Desarmamento, sem contar nas questões culturais que nós enterramos, entregando armas que pertenciam a nossos avós, armas de colecionadores, armas que jamais nós teremos acesso a elas novamente, pelo seu contexto histórico. E esses, sim, são os fatores que, no meu entendimento, não risco, graças ao bom Deus, graças ao extraordinário trabalho feito pela Polícia Civil e pela Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, nós estamos, sim, no Estado mais seguro do Brasil. E isso é um fato. Nós não podemos fechar os olhos disso aí. mas também não podemos fechar os olhos em relação ao nosso direito e daquele direito que trata-se de você fazer aquilo que, de você poder comprar com o dinheiro que é ferido através do suor do teu rosto, aquilo que lhe interessa comprar, sendo aquilo legalizado da forma da lei dentro do âmbito do território nacional. Isso é liberdade. Nada mais do que isso. Isso, sim, é a plena liberdade. Não é ilegal, pode ser comercializado dentro do Brasil e nós vamos comprar. Tem que se analisar também, senhora relatora, as questões culturais e econômicas do Estado de Santa Catarina que estão relacionadas a isso. o que nós podemos perder, o que nós podemos perder para outros estados, títulos importantíssimos para Santa Catarina que já foram construídos por catarinenses há mais de 100 anos, cada vez que a gente visita, nós estivemos em clubes aí, que é o clube mais antigo do Brasil. Nós podemos perder isso tranquilamente para outros estados tão logo que a gente consiga chegar lá no nosso ponto, do cidadão comum, não somente o CAC, mas qualquer um poder ter direito a ter um porte de armas. E isso pode acontecer, o Estado de Santa Catarina e nós não podemos perder a nossa condição de vanguardeiros dentro dessa luta, que é uma luta diária. Tão diária, e eu fico feliz, e foi a primeira pessoa que eu citei aqui dentro, de ver meu amigo Marcelo Venera, quando não era bonito, quando não era legal, quando não era moda falar de arma de fogo, nós construímos a primeira casa de matar dentro do estado de Santa Catarina, com dormentes de trem na fazenda Bandeirantes, lá em Piraberaba. Quando ninguém falava disso, desenvolvemos tecnologia aqui nesse estado. E muito antes de nós nascermos, lá em Brusque, o clube mais antigo do Brasil, já estava de portas abertas há mais de 100 anos. clube cruzeiro, três anos mais novo que a cidade de Joinville, as dezenas e centenas de lojas de armas que estão espalhadas pelo estado de Santa Catarina, clubes e sociedades de tiro que estão espalhadas por todos os estados de Santa Catarina, estandes de tiro, nós não podemos perder isso para outro estado. Por isso que iniciei minha fala fazendo um contraponto entre a expectativa e a realidade. Somos entes políticos. E o ente político, a cada quatro anos, ele precisa da participação da sociedade na sua vida. Que é para validar, através do escrutínio das urnas, você passar pelo sufragio da eleição para ser avaliado. Isso não é uma ameaça a nenhum dos outros deputados dessa casa, de forma alguma. mas eu tenho absoluta certeza que vocês vão movimentar uma força muito grande em prol daqueles que se identificarem com esse projeto. Isso é importante o que eu estou dizendo, gente. Isso é representatividade. Seja o A, seja o B, o deputado X, mas é necessário que haja representatividade olhando por esse prisma. Nós não podemos voltar atrás dos avanços que nós tivemos até hoje. Não podemos, de forma alguma, retroceder. O quanto era difícil. Quando que nós sonhávamos vamos lá e comprar munição de nove milímetros? Isso era impossível para a gente. Se você quisesse ter uma nove, não fuja de dizer. Você tinha uma arma fria. era isso que acontecia. Sem nenhum demérito lá para os calibros mais anêmicos, mas era isso. Se você quisesse ter uma arma que tivesse condições de realmente resguardar a sua integridade física, você tinha que apelar para essas condições. Então, gente, muito mais do que discutir, eu não tenho sombra de dúvida em relação à constitucionalidade. foi através, Polon, de uma ANI que garantiu o porte de arma aos oficiais de justiça. Como eu disse, no ordenamento jurídico, uma ANI, uma normativa interna, ela serve para dizer como você vai fazer uma fila, como você vai fazer um protocolo de atendimento. e nós perdemos por uma lei estadual que nós temos a possibilidade de aprová-la dentro de poucos dias aqui na casa. É inconcebível isso. É inconcebível. Então, quero parabenizar a propositora dessa reunião pela deputada Ana Campagnolo, que é relatora desse projeto. Quero lembrar aos demais deputados dessa casa que, com certeza, ainda não se deram conta do tamanho dessa tropa que está mobilizada. Não se deram. E que se dêem conta disso. E isso pode lhes custar caro em outubro. Que se dêem conta disso. E quero fazer questão de sustentar o meu voto, mais uma vez, também no plenário. Também, quando passar pela minha comissão de finanças e tributação, quero fazer a defesa dela lá. Para que a gente possa não dar um passo atrás. O retrocesso hoje seria, no meu entendimento, até recuperável, porque nada é recuperável. Mas nós estaríamos voltando para dentro da caverna. Por que eu digo voltar para dentro da caverna? Porque os países mais envolvidos do mundo são armamentistas. A gente não pode baixar a nossa régua para alguns países que estão em situação onde as pessoas morrem de inanição por falta de um governo. E nós temos, nós estamos com a faca e o queijo na mão para poder caminhar para fora da caverna nesse requisito que é o armamentismo no Brasil. Muito obrigado. Obrigada, deputado Sargento Lima. Nós ouviremos agora o excelentíssimo senhor deputado estadual Maurício Scudlach, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa. Obrigado, deputada Ana Campagnolo, que preside essa reunião chamada pela CCJ da Casa. Agradecer a Deus por esse momento especial, oportunidade de estarmos todos aqui reunidos. Saudar cada um dos senhores, das senhoras que estão aqui presentes, todos os representantes, a Júlia Zanatta, esses dias, nos proporcionou aquela reunião lá com o Eduardo Bolsonaro em Blumenau. Saudar o nosso senador Jorginho Mello, futuro governador governador de Santa Catarina. Saudar o nosso ex-secretário nacional da pesca, George Seyfe Jr., nosso futuro senador. Saudar os meus colegas da Assembleia, o Sargento Lima, o Gessé e o Bruno Souza, o Gessé e o Lima, autores de projetos, junto com a deputada Ana Campagnolo. Saudar o Movimento ProArma, saudar todas as autoridades aqui presentes. Saudar de uma forma especial o meu amigo Kuk, Reginaldo Eckler, e ele e a Tânia. Fica de pé, faz favor, Kuk. Eu não sei se todos conhecem, eles são atiradores e os filhos deles são da Seleção Brasileira de Tiro. Então, são aqui de... Eu fiz questão de citar o Kuk, porque o Kuk, quando a Catarina, conheço ele há 40 anos, quando a Catarina, filha dele, completou sete anos e o Nicolas tinha onze, ele teve que entrar na justiça para a filha poder praticar o tiro. E um juiz de Blumenau deu o Alvará, autorizando que a Catarina, com sete anos, praticasse pista e tiro de competição já. Aí ele encontrou um dia o juiz que deu o Alvará e agradeceu. Disse, ó, autor, queria agradecer. Aí o juiz perguntou para ele, você não quer o bem da tua filha? Ele disse, quero. Por isso que eu dei o Alvará. Porque quem pede um porte, que é uma licença de atirar para um filho, não quero mal, quero o bem do filho. Então, o juiz foi tão consciente quanto ele não pedido. eu, senador Jorginho Mello, acho que aqui, com certeza, fui a pessoa que mais assinou o porte de arma de todos que estão aqui presentes. Porque eu fiquei 12 anos como delegado regional de polícia e quando o porte era expedido pela polícia civil, o porte era expedido pelas delegacias. E é isso, senador Jorginho, que Vossa Excelência em Brasília e depois o nosso senador Jorge Self tem que fazer junto com o presidente Bolsonaro. O porte tem que voltar a ser expedido pela polícia civil. É. É. é a polícia civil que está no município, que sabe quem é o cidadão de bem, que vai analisar cada pedido que vai chegar e nesses 12 anos assinando porte de arma, eu não tenho lembrança de que algum porte foi apreendido e algum cidadão que tinha porte foi apreendido por prática de um crime, de um homicídio, de qualquer coisa. Vi algum cidadão que tinha o porte e o registro atirar em algum marginal para defender a sua própria casa e a sua própria família. Mas qualquer tipo de crime nunca aconteceu. Então, eu até vendo o projeto brilhante e iniciativa dos nossos colegas, porque, na verdade, o movimento para o arma sabe, teria que vir uma legislação federal, mas o desespero aqui é tão grande que começam os projetos que vão mudar a legislação federal. Como não sai de lá, tentamos sair daqui, como está fazendo o Gessé, como está fazendo o Lima, como está fazendo a Ana, e como nós estamos apoiando para que isso aconteça. Mas, na verdade, o CAC, porque a arma é uma atividade de risco. A arma não é atividade de risco. A Júlia falou lá na palestra, a arma é menos risco do que equitação, do que ensinar uma criança a andar a cavalo. Se ela souber manusear, se ela tem um instrutor, se ela tem o pai que acompanha, a mãe que acompanha, não é atividade de risco. Nós temos que ter o direito ao porte, já sei, porque é um direito de ter, é inadmissível você ter uma arma e você não portar, você não poder transportar e até, numa eventualidade, portar, ou sempre, pela própria segurança pessoal. Não pessoal, eu ando sempre armado, policial, aposentado, agora ex-policial, mas eu ando sempre armado, não por nada, não porque eu quero, mas eu jamais vou me perdoar se um dia eu puder salvar uma vítima, evitar um crime e eu não pratiquei porque eu não estava com a minha arma naquele momento. E eu sei que qualquer atirador só vai usar a arma num caso de legítima defesa. Fora disso, vai ser realmente para a prática esportiva, para aquele fim a que foi determinado. Então, fazendo essas palavras, eu quero dizer da importância da nossa defesa, da nossa briga que volte para a polícia civil. no ano em Santa Catarina, a polícia federal expediu cinco portes. É um absurdo isso? Deve ter sido para um secretário de Estado que nem dei curso e preparação que 90% aqui tem. só expedia a gosto por querer, porque foi lá, fez um cursinho e tal. Não, vocês são preparados, vocês gostam, vocês vivem isso como atividade esportiva. Então, quero dizer que nós, na Assembleia Legislativa, vamos fazer o possível para estar junto com esse projeto, para apoiar e cobrar a nível federal que efetivamente a nossa legislação mude. Para isso, nós precisamos dos nossos representantes lá. Deus abençoe a todos e conte conosco na Assembleia Legislativa. Obrigada, deputado Maurício. ouviremos agora o excelentíssimo senhor deputado estadual, Bruno Souza. Boa noite, boa noite a todos. Parabenizo a deputada Ana por convocar essa reunião. Parabenizo ao deputado Gessé por ter tomado a iniciativa de propor o projeto. Logo na sequência, o deputado Lima também se juntou ao projeto, propondo também. e parabenizo especialmente porque algumas vezes eu tenho a impressão de que o Brasil é o país do revés. É o país onde o policial precisa explicar por que prende, onde o cidadão de bem tem que lutar para poder defender a sua família e a sua vida, enquanto o criminoso se quiser ele é armado facilmente, basta querer fazer o mal e onde falar a verdade muitas vezes custa caro e você é punido por isso. Eu sou Kaki e vou contar uma breve história para vocês. Fui tentar tirar o meu porte, tenho dezenas de ameaças registradas que eu registrei, ameaças contra a minha vida, todas muito bem documentadas e registradas e fui tentar tirar o meu porte a certa altura. Afinal de contas, ameaças, todo mundo, como dizia Martin Luther King, longevidade tem o seu valor, eu prezo pela longevidade, eu quero defender a minha casa, a minha vida, a minha família e a minha vida. Cheguei lá com toda a documentação e sabe o que me falaram? Falaram, olha, você continua registrando aí as ameaças, continua registrando, está muito bem registrado, que aí lá para frente a gente vê alguma coisa, mas, espera aí, mas precisa só uma funcionar, não precisa de mais uma dezena, precisa só uma dar certo para eu não poder mais vir aqui. e assim foi. E isso me incomodou especialmente porque eu não estava indo lá pedir nada errado, eu não estava indo lá pedir por nada incomum em um país livre, não, eu estava pedindo por favor, me permitam me defender a minha vida. E é um tanto quanto humilhante para alguém como eu que defendo a liberdade ter que pedir para o Estado para que ele permita que eu defenda a minha vida. Eu não sei se vocês já passaram por essa sensação, mas para mim me incomoda especialmente ter que pedir permissão para poder me defender. Nós não somos cidadãos, nós somos metade. Quando você precisa pedir para o Estado para você poder defender a sua vida, você é meio cidadão só, você não é cidadão por inteiro. E isso me incomodou ainda mais porque a liberdade é a minha bandeira, talvez alguns aqui conheçam o meu trabalho, a liberdade é a minha bandeira. No meu gabinete tem lá uma bandeira de Gadsden. É aquela bandeira amarelinha com a cobra, a cascavel na bandeira e para mim ela simboliza muita coisa, simboliza justamente muitos desses meus ideais de liberdade. E aquela cobra que tem na bandeira, ela foi colocada lá por inspiração de Benjamin Franklin. Ele falava que a cascavel é um animal belo e magnânimo, mas ele ataca facilmente se provocado. Por isso que embaixo está escrito Don't Treadle Me. E Benjamin Franklin, que era um dos pais fundadores da maior democracia fundada em princípios da liberdade que nós temos até hoje, ele também tinha uma frase que eu gosto muito. ele dizia que quando todas as armas forem propriedade do governo, este decidirá de quem serão as outras propriedades. E é por isso que me incomodou tanto aquele fatídico dia que eu tive que pedir por favor ao Estado para me permitir ser um cidadão por inteiro, permitir ser um cidadão que pode se defender. E como eu falei, eu sou caque. Aqui nessa sala, provavelmente tem as pessoas mais habilitadas do Estado para terem porte de armas. As mais habilitadas provavelmente estão aqui hoje. E nós estamos aqui tendo que debater para que o Estado nos permita ser cidadãos. Os senhores podem ter certeza que enquanto depender de mim e dos deputados dessa mesa, nós faremos tudo para que vocês sejam cidadãos por inteiro. Muito obrigado. Obrigada, deputado Bruno. Nós vamos assistir agora um vídeo do deputado Kennedy Nunes. Ele fez questão de enviar sua participação, não pôde estar conosco presencialmente, mas é um defensor da pauta e pediu que nós reproduzíssemos a sua mensagem. em relação a esse assunto. Parabenizar os organizadores dessa audiência pública. Eu sou o CAC, já há algum tempo. Olá, gente. Boa tarde a todos que estão aí na Assembleia Legislativa. Eu, infelizmente, não consegui estar presente aí, mas gostaria de deixar a minha opinião em relação a esse assunto. Parabenizar os organizadores dessa audiência pública. Eu sou o CAC, já há algum tempo. Eu tenho a minha arma, que é uma G2C. E depois de ser CAC, porque gosto do tiro, sou membro de alguns clubes de tiros em Santa Catarina, eu fui ameaçado e a Polícia Federal, por conta dessas ameaças, acabou me dando porte de arma. Hoje, eu tenho porte de arma nacional expedido pela Polícia Federal. Mas eu me lembro muito bem que quando, por conta das ameaças, eu fui procurar o meu porte, eu lembro que eu disse para o pessoal da Polícia Federal que eu não estava atrás do porte de arma para andar com a arma na cintura, era para minimizar quando, em uma blitz, por exemplo, eu fosse pego com a minha arma, registrada em meu nome. Eu, CAC, de clube de tiro, tudo certo. Mas, tem aquele negócio, ah, eu estou vindo do clube de tiros, eu estou indo para o clube de tiros, estou em trânsito. É toda uma parafernália que o atirador, colecionador tem por conta desta lei, né? E mais ainda, o CAC que tem um registro, que tem toda a documentação feita, ele não é um bandido. O bandido anda assim com arma sem qualquer registro, o CAC não, o CAC tem registro, faz todos os tipos. Eu me lembro que o teste que eu fui fazer para ter o porte foi um teste extremamente rígido, não só na agilidade com a arma, no manuseio com a arma e a garantia de você saber manusear a arma, mas também próprio o teste psicotécnico, psicológico, técnico, que a gente precisou passar. nosso agradecimento ao deputado Kennedy, que mesmo não estando presente, fez todo esse esforço para deixar sua mensagem aqui conosco. A partir de agora, nós ouviremos os nossos convidados que vão discutir o mérito destes dois projetos de lei, lembrando que são dois projetos apensados da autoria do deputado Gessé Lopes e da autoria do deputado Sargento Lima. Nosso primeiro convidado é uma honra recebê-lo, senador Jorginho Mello. Muito bem. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar o nosso querido Marcos Polon. Obrigado, Marcos, pela tua vinda. Ele é o coordenador nacional do movimento ProArma e está sempre conosco lá em Brasília naquelas lutas que a gente tem para conseguir superar as dificuldades lá na CCJ, enfim. Ele é o nosso grande, eu já digo que ele, quando eu não estou lá no gabinete, ele é que comanda lá. E o Henrique já sabe, o meu assessor jurídico, o que o Polon pedir para você fazer, faz a emenda ligeira e o protocolo. Quero saudar o Polon. Quero saudar a deputada Ana, que preside essa audiência pública, saudar o deputado Gersel, o deputado Lima, os dois autores dessas matérias, saudar o primeiro vice-presidente da Assembleia, o deputado Maurício Cudillac, saudar o deputado Bruno Souza. Cumprimentar o nosso pré-candidato senador Jorge Seif, cumprimentar o padre Edivaldo pela sua presença, o coronel Marcelo Venera, cumprimentar o doutor Padilha e cumprimentar o nosso coordenador Gerson, aqui de Santa Catarina, que está aqui conosco. Quero saudar também, pedir permissão para saudar em nome dos candidatos a deputado federal. Nosso querido amigo Zé Trovão, a nossa querida amiga Júlia Zanatta e o Rafael Pezente, que é candidato a deputado federal também, que assessorava até há pouco tempo o deputado Peninha, que também fez um grande trabalho sobre armas no Brasil. Em nome dele, saudar todos os candidatos a deputados estaduais, que são muitos que estão aqui. Cumprimentar a Tânia, que já estivemos lá, em nome dela, a sua família, lá em Blumenau, no Cacetiro, junto com a Júlia, com o Eduardo Bolsonaro. Enfim, saudar as demais pessoas convidadas para esse evento aqui. Estou aqui com muito prazer. Quero cumprimentar o Lima e o Gessé e pela condução da deputada Ana pela preocupação. A preocupação porque, para ser CAC, para ter, para portar uma arma, tem que ser uma pessoa diferenciada. Não se dá para qualquer um. Nós sabemos disso. Então, é por isso que todas as, os impedimentos, a burocracia, a falta de vontade que se tem para dar um porto, uma autorização, a gente tem que superar. é por isso que lá na CCJ, agora, sobre a relatoria do Marcos Duval, do senador Marcos Duval, nós estamos fazendo, vamos aprovar lá, e o Polon sabe disso, ele está lá dia e noite acompanhando isso. Nós vamos tentar, no 37, 23, dar um avanço. Foi feito diversas emendas, e muitas vezes emendas que, o relator tem que dar uma forçadinha para atender. Foi aberto para muita gente, mas quem fez as emendas, foram, a maioria foi pessoas que não queriam que aprovassem. Então, você faz um monte de emendas, aí o relator acolhe algumas, rejeita outras. Daí, na outra audiência para aprovar, eles apresentam novas emendas. Aí, não, tem que dar vista de novo, porque tem novas emendas. Então, até que a gente conseguiu dar um break e dizer, chega de emenda, apresentou, apresentou, daqui para frente não apresenta mais. Então, a gente tentou votar duas vezes e foi dado uma pedalada agora para fazermos na próxima semana ver se a gente consegue aprovar. Deliberar lá na CCJ, porque isso dá segurança jurídica, isso é importante. E vinha o encontro do que vocês estão fazendo aqui em Santa Catarina, eu falava com a Ana agora há pouco, sobre o decreto do presidente, que no Brasil é assim, tem que esmiuçar muito. Tem um decreto, mas daí tem gente que não cumpre, porque tem má vontade, porque não quer, aí tem que fazer uma nova lei para dizer, esclarecer um pouquinho mais do que já está escrito ali. Então, na certeza de que, conte com o meu apoio, conte com o meu, com minha força lá em Brasília, viu Lima, viu Jessé, para que a gente possa ajudar vocês. Estamos lá ao lado do Polon, que é uma pessoa, eu vi quando eles chamaram ele aqui, vocês aplaudiram, e é uma coisa maravilhosa, né? Saber agradecer, porque esse homem tem sido um grande, um grande guerreiro, um herói, na condução disso. Isso faz bem, eu tenho um amigo meu que diz que falta de palma é pior do que vai, e pode ter certeza que é, pode ter certeza que é, tenho certeza que ele ficou muito feliz, eu quero abraçar todos vocês, dizer que estamos juntos, firme, forte, com o nosso presidente Bolsonaro, na luta, vamos ganhar a eleição no primeiro turno, não tem medo de ninguém, entendeu? O Brasil, o Brasil precisa disso, nós vamos renovar o mandato, vamos renovar o mandato dele, o Seife está engraxando a peixeira aí, aquela que ele descasca peixe, descama peixe, tilápia, para ser senador, e eu faz hora que estou preparando também para ser governador desse estado que nos enche de orgulho. Obrigado, gente. Muito obrigada, senador. Nós ouviremos agora o senhor secretário de Agricultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do período de 2019 a 2022, senhor George Seife Jr. Senhoras e senhores, muito boa noite, senhora relatora Ana Campagnolo, boa noite, muito obrigado. Quero parabenizar inicialmente Jéssia Lopes, deputado Jéssia Lopes, sargento Lima, por essas brilhantes proposições para o nosso estado de Santa Catarina. Minha mensagem hoje, de forma especial, é para os deputados eleitos pelo povo catarinense, por nós, como seus representantes legítimos. Em 2005, quando nós tivemos o Estatuto de Desarmamento, 63,94% da população disse, eu quero comprar armas de fogo e munições. Maravilha. Senhores deputados catarinenses que debatem os projetos nessa casa, honrada, eu quero lembrar aos senhores que, enquanto o Brasil a média foi 63%, quase 64%, os catarinenses representados pela maioria de que hoje vieram de diversos cantos desse estado para prestigiar o tiro esportivo, o caçador, atirador e o colecionador, nós somamos naquele referendo incríveis 76% de pessoas a favor da compra e de acesso a armas e munições. Isso, a Casa do Povo, a Assembleia Legislativa, Palácio Barriga Verde precisa considerar. E eu tenho alguns outros números para lhes dizer e vejamos se é coincidência ou não, senhores. Um dos estados com mais tradição no tiro esportivo tem 57% menos latrocínio do que a média nacional. 52% a menos de homicídio do que a média nacional. 73% menos de roubos do que a média nacional. E posso trazer tantos outros dados aqui. E quero dizer a vocês, será coincidência? Ou será que é pela tradição da nossa Santa e Bela Catarina de fazer seu tiro esportivo, de comprar sua arma de fogo, de ter sua propriedade rural, de ensinar os seus filhos como a Dona Tânia, o seu cuque, fazem história e eu me espelho em vocês. Meus filhos são atiradores, minha filha atira de fuzil 22. Dizem que 22 combina com a palavra fuzil, mas é uma arma desse tamanho, ela tem nove aninhos, ela atira. E quero dizer mais uma coisa para vocês, a responsabilidade dessa casa com os CACs. Eu fui secretário de Estado de 2019 até março último, 31 de março. E durante o nosso trabalho dentro da Secretaria da Pesca, eu fui dentro do governo Bolsonaro, nós fomos o único governo que combateu a fraude previdenciária do seguro-defeso. Fui o único. Legal, né? O que tem a ver seguro-defeso com a questão das armas de fogo? Quando nós começamos, CUC, a cancelar seguro-defeso, começou a chover ameaça de morte para mim, porque são quadrilhas que roubam do senhor e de todos os cidadãos brasileiros catarinenses praticamente quatro bilhões de reais por ano. Quatro bilhões. Fui ameaçado de morte. Fiz como o deputado Bruno Souza, que deu aqui o seu depoimento, fui na Polícia Federal, e falei, olha, estou aqui, ameaça, gravada, telefonema, mensagem oculta, pá, 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 preciso ou que vocês disponibilizem a cada viagem minha pelo Brasil de um policial federal para fazer a minha salvaguarda, eu estou lutando pelo Brasil, eu estou lutando anticorrupção, contra a corrupção, ou, e ou, o senhor me concede um porte de arma. Pessoal, secretário de Estado, colado com o presidente Bolsonaro, morando em Brasília, treinamento, sem antecedentes criminais, tudo em dia, vocês sabem a dificuldade que é fazer o CAC. Tive que justificar, CUC, três vezes, com mais subsídios e mais subsídios, para poder, como o deputado Bruno Souza falou, defender a minha vida, como membro do governo federal. E me faz pensar algo, Polon esteve comigo com o ministro da Justiça, jantamos juntos, debatendo diversas questões, eu e ele, duas, três, quatro vezes, para facilitar o porte de arma. O doutor Maurício Cudilar, que falou aqui também, a dificuldade que é para um cidadão de bem comprar sua arma de fogo, mas eu vou além. se eu, como secretário de Estado, com ameaças reais, comprovadas, inclusive via ouvidoria do Ministério da Agricultura, tenho essa dificuldade, quanto mais o cidadão comum que não tem proximidade, não tem influência com, enfim, não conhece. Ok. Nós sabemos dos esforços do nosso presidente da República, que veio aquela reunião a público, aquela reunião ministerial que foi gravada, que o Celso de Mello mandou divulgar, que aquele foi o vídeo da reeleição do nosso presidente em nome do Senhor Jesus, onde ele dizia, povo armado jamais será escravizado. E nós vemos nos países que foram desarmados previamente, que viraram em seguida ditaduras. Nós temos visto isso. Ok. O presidente fez diversos decretos para facilitar o uso de armas, mas passa pelo Congresso Nacional e muitas vezes tem interferência da togacracia que nós vivemos hoje. Bom, já que Brasília não resolve o problema dos catarinenses, senhores deputados estaduais da Santa e Bela Catarina, nós precisamos reconhecer o risco da atividade dos nossos cacos e dar-lhes o direito, a dignidade, de não só praticar o seu tiro esportivo, proteger a sua casa, mas também proteger a sua vida no seu dia a dia, porque ele é treinado muito mais do que muitos que têm porte. Nós temos obrigações de treinar, nós temos obrigação de comprovar frequência nos clubes de tiro, nós temos habilidade, nós treinamos com diversos calibres, nós treinamos em alvo, treinamos em estandes externos, como que se chama, outdoor, nós somos preparados, não só para praticar o nosso esporte, mas também para defender a nossa vida ou de pessoas que estejam próximas de nós, dependendo da nossa ajuda. Dessa forma, quero agradecer e parabenizar a todos os caçadores e atiradores aqui presentes e colecionadores aqui presentes. Parabéns pela essa força, parabéns por ter vindo aqui e parabéns Santa Catarina por ser um dos estados que mais defende a liberdade e mais possui atiradores no nosso Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário. Apenas complementando os dados que o senhor trouxe, Santa Catarina é o quarto estado com mais registros de armas e também figuramos entre as 25 cidades mais pacíficas do país com quatro municípios, Jaraguá, Lages, Tubarão e Brusque. Então, parabéns, principalmente a esses municípios. Nós ouviremos agora o reverendo Edivaldo Pereira, que é sacerdote da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Boa noite a todos. Boa noite. Agora escutei. Bom, quero cumprimentar a presidente dessa mesa, a deputada Ana, na qual cumprimento todas as autoridades constituídas aqui presentes. Doutor Marcos Polon, nosso presidente nacional do Movimento ProArmas. Gerson, nosso presidente estadual, na qual cumprimento todos os atiradores, colecionadores, caçadores aqui presentes. Muitos já falaram sobre dados, parte técnica, é algo que eu, como padre, não posso opinar nenhum a mais e nenhum a menos, porque não é a minha parte. O que eu posso fazer para contribuir é falar sobre aquilo que eu domino um pouco, sobre aquilo que eu estudei, sobre aquilo que eu vivi e vivo a minha vida toda. E na minha vida sempre estive envolvido com armas e com o cristianismo, com a fé. Por quê? Porque nasci em uma zona rural, em uma cidade de 4.235 habitantes, no sul de Minas Gerais. Então, sabemos e sei a importância do cidadão de bem, da pessoa que mora lá no sítio, isolado de tudo e de todos, ter uma arma para defender a sua família e a sua propriedade. E, por um outro lado, convivi e vivo e sou cristão. E são dois temas que, normalmente, as pessoas utilizam para poder desarticular o bem. Que é que são as pessoas que se dizem desarmamentistas, mas não saem do lado de quem tem uma arma. Ou, no primeiro instante, na primeira dificuldade, correm para alguém que a tem. Porque sabem que, nas mãos certas, ela defende e ela salva uma vida. Mas vamos lá. Rapidamente, um pouquinho da minha pessoa, sou formado em teologia pelo Instituto Teológico e Filosófico Santa Efraim da Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, em Brasília, no Distrito Federal. Sou estudante de parapsicologia clínica pelo Instituto de Parapsicologia e Ciências Mentais de Joinville. Fui ordenado sacerdote 28 de janeiro de 2018. Sou pároco da Paróquia Sagrada Família Joinville, praticante de Tiro Esportivo e, recentemente, a convite do Gerson, coordenador regional do ProArmas em Joinville e em toda a região. Obrigado. Primeira pergunta. Será que pessoas de bem que se dizem cristãos podem comprar armas de fogo? Será? Bom, muitos pregadores da palavra que defendem o desarmamento usam como argumento a passagem que Jesus manda Pedro guardar a espada depois de cortar a orelha do soldado que ia prendê-lo. Porém, eles esquecem de explicar o porquê de Pedro estar armado e a resposta é simples. Pedro estava armado porque Jesus mandou. e olhando não tão somente na questão bíblica mas até uma questão histórica da época não tão somente lá no passado mas hoje em dia sempre se viu a necessidade do cristão do ser humano ter uma arma para a sua defesa. Naquela época como não se tinha armas de fogo eles utilizavam a espada o punhal era algo normal todas as pessoas todas as famílias tinham e se formos olhar um pouco mais a fundo também quantas e quantas foram as guerras que o rei Davi lutou e venceu porque Deus esteve do lado dele para vencê-la e para enfrentá-la muitas então isso a gente não precisa entrar muito basta olhar em Lucas 22 36 mas agora disse-lhes ele aquele que tem uma bolsa tome-a aquele que tem uma mochila tome-a igualmente e aquele que não tiver uma espada venda sua capa para comprar uma ainda nas sagradas escrituras temos a passagem que fala sobre a legítima defesa da propriedade êxodo 22 2 se o ladrão surpreendido de noite em fragante delito de arrombamento for ferido de morte não haverá homicídio e o que o catecismo da igreja católica orienta sobre a legítima defesa no artigo 5º parágrafo 22 65 diz a legítima defesa pode ser não somente um direito mas até um grave dever para aquele que é responsável pela vida de outrem também no parágrafo 22 64 do mesmo artigo o amor para consigo mesmo permanece um princípio fundamental de moralidade e portanto legítimo fazer respeitar o seu próprio direito à vida quem defende a sua vida não é réu de homicídio mesmo que se veja constragido a desferir sobre o agressor um golpe mortal o cristão ele deve ser pacífico e não pacifista vale lembrar que o próprio Jesus produziu e usou um chicote para açoitar os mercadores que usaram o templo para fazer comércio então vejam o cristão ele deve ser pacífico e não pacifista ou seja ele não deve de forma nenhuma de maneira nenhuma se dobrar diante do mal ou de quem pratica o mal porque se fosse assim nós seríamos simples e meras ovelhinhas com cabresto que o mal nos puxaria para onde ele quisesse para nós católicos existe inclusive um santo padroeiro dos atiradores para quem ainda não conhece trata de São Gabriel Pocente que tem uma história interessante sobre o uso de arma para defesa ele teve sua cidade invadida por mercenários e no momento em que um deles tentava extrupar uma mulher em praça pública interviu e o desarmou percebendo que os outros mercenários avançavam em sua direção ele atira contra uma lagartixa que estava perto deles os mercenários entenderam um recado e abandonaram a cidade este feito lhe rendeu o título de santo pela igreja católica então apenas uma demonstração para vocês São Gabriel Pocente depois vocês podem pesquisar um pouquinho sobre a história completa da vida dele a diferença entre ser pacífico e pacifista o pacifismo é uma falácia bem construída para favorecer o mal e desarticular o bem a resposta da pergunta que dá título a este tópico é a seguinte o verdadeiro cristão o católico é pacífico promove a paz como a tranquilidade da ordem de santo agostinho porém jamais se faz adepto ao pacifismo que é uma ideologia a desejar sem base alguma em Mateus 538 42 nosso senhor comenta a famosa lei do tabelião olho por olho dente por dente a significar que tal como foi a ação será a reação e nos convida a superá-la a nota B da conceituada Bíblia de Jerusalém esclarece na plena na plena fidelidade a tradição que embora dura a lei do tabelião foi no antigo testamento um avanço contra a vingança e a ordem de Cristo para suplantá-la é clara mas não mas não faz dos cristãos um rebanho de simplórios entregues aos maus sim a mesma nota diz Jesus não proíbe opor-se dignamente aos ataques injustos nem muito menos combater o mal no mundo daí surge a doutrina da igreja sobre o direito dever a legítima defesa inclusive por meio de armas se necessário e a licitude da guerra justa os ensinamentos de Cristo se algumas expressões dos ensinamentos de nosso Senhor são fortes contudo foram ditos para reforçar a radicalidade do seguimento a ele e não podem nem devem ser tomados ao pedra letra como aliás nos demonstra o próprio Cristo em João 18 22 24 Cristo não só mandou amar os inimigos mas disse essa frase aqui também é usada bastante se alguém esbofetear a sua face direita oferece-lhe também a esquerda Mateus 5 39 isso significa que o cristão será sempre um bobo que não sabe rendivicar os seus direitos ou um fantoche nas mãos dos inimigos de modo algum o Senhor Jesus usou no contexto oriental palavras fortes como arrancar o próprio olho amputar a mão direita dizer apenas sim ou não entregar o manto a quem desejar a túnica e etc para conseguir fazer a sua mensagem calar fundo na mente dos ouvintes mas nunca elas foram interpretadas ao pé da letra nem pelos ditos pacifistas até hoje eu não vi nenhum apóstolo sem mão ou sem olho o entendimento literal dessas expressões teria feito dos discípulos de Jesus no início do cristianismo um rebanho simplório posto à mercê de todo aventureiro ou explorador uma tal prática do evangelho só faria promover o mal no mundo dando ocasião a que os ímpios e criminosos acabassem por sufocar a causa do direito do amor da verdade e da liberdade as gerações cristãs desde o início da nossa era bem entenderam o sentido metafórico e hiperbólico das citadas frases de Mateus 5, 7 pacifismo note-se que o renomado filósofo e teólogo beneditino brasileiro reforça a tese muito real por sinal de Santo Agostinho ao escrever todas as coisas verificadas pelos santos no novo testamento servem para exemplificar os preceitos que são dados nas sagradas escrituras como quando lemos no evangelho de São Lucas 6, 29 recebestes uma bofetada preparas a outra face nenhum outro exemplo mais excelente de paciência encontramos que o de nosso Senhor mas quando ele recebeu a bofetada não falou aqui tendes outra face disse porém segundo São João 18, 23 se falei mal dá testemunho do mal mas se falei bem porque me feres então veja próprio Jesus recebe uma bofetada e contesta a bofetada que ele recebeu se falei mal me diga no que que te falei mal mas se te fiz bem porque me bates por tudo isso o pacifismo é uma falácia bem construída para favorecer o mal e desarticular o bem é o que sempre digo para as pessoas às vezes o grande erro das pessoas de bem e falo aqui muitas vezes dos cristãos é que eles abaixam a cabeça dizem amém dizem sim para tudo aquilo que vê acontecer ao seu redor e muitos não sei se por medo por receio tem medo de falar não falam e é realmente isso que o mal quer fazer conosco ele quer que nós de fato abaixemos a nossa cabeça e digamos amém para tudo mas o mal ele nunca para de articular o mal o mal ele trama 24 horas por dia enquanto às vezes o bem dá uma cochilada uma bobeada e o mal o abocanha quem o defende na prática poderia se desejasse ser coerente lembram que eu disse que o desarmamentista normalmente não sai de perto de quem tem arma retirar as trancas das portas janelas portões ou então ter uma placa bem visível aos malfeitores quem estiver ouvindo aí quiser adotar essa placa aqui a gente pode fazer para vender aqui mora um pacifista entre tenho a sua disposição alguns bens materiais a minha própria vida a da minha esposa e meus filhos caros vizinhos ao verem ou ouvirem algo que aos seus olhos e ouvidos reacionários pareça estranho tiros gritos sangue etc não avisem a polícia obrigado não havia nenhum ferreiro na terra de israel naqueles dias os filisteus não permitiu-lhes por medo de que iriam fazer espadas e lanças para os hebreus 1 Samuel 13 19 esse é um fato bíblico muito interessante naquela época quando os filisteus estavam oprimindo o povo hebreu escravizando o povo hebreu eles proibiram todo e qualquer ferreiro filisteu de produzir qualquer tipo de arma para um hebreu ou seja controlaram as armas dos hebreus retiraram todas as armas dos hebreus para que? para tê-los na mão por isso que quando a gente diz que essa teoria se pode dizer assim do desarmamento ela vem para desarticular o bem as pessoas às vezes ficam espantadas revoltadas mas ela não veio de hoje ela não começou agora não ela vem lá do passado lá do antigo testamento quando isso já era colocado em prática mas quem decide somos nós se nós vamos querer ter a nossa liberdade a nossa vida ofuscada tirada de nós ou se nós vamos querer continuar com a nossa liberdade e são vasguardando a nossa vida e a vida de quem nós amamos se vives passem para belo se queres paz prepare-te para a guerra é isso obrigado a todos muito obrigada padre edivaldo nós ouviremos agora o senhor tenente coronel da polícia militar de santa catarina marcelo venera primeiramente então parabenizar a nossa deputada Ana Paula Campello pela audiência e também aos nobres deputados deputado Lima e deputado Jessé pela proposição da proposta em que visa corrigir alguns alguns fatos que estão de maneira muito errada colocadas hoje no nosso cenário social e uma boa noite a todos e parabéns a todos que se fazem presente aqui saíram das suas cidades e vieram aqui para poder se fazer presente e expressarem suas opiniões suas ideias e o seu apoio a essa proposição e um tempo atrás uma conversa com um deputado e um assessor dele me fizeram pergunta sobre até o tema proposto hoje então venera você como um integrante da força de segurança o tema proposto em relação à segurança pública o que impacta ele é bom ele é negativo isso tem algum impacto positivo ou negativo e aí então eu falei eu vou formular a minha resposta baseada em dois pontos poderia usar mais pontos mas eu vou formular em dois pontos independente de eu ser da segurança pública ou no caso ainda sou um caque sou atirador minha mulher é atiradora meus filhos são são atiradores estão lá atrás de loquear que são atiradores júnior independente disso eu vou fazer minha análise vou formular minha resposta em fatos e observações e é isso que a gente tem que tentar fazer aqui mais principalmente os deputados que vão analisar essa proposta dependente de paixões ou de qualquer outro interesse analisar fatos fatos e essa observação social e o que que eu falei que eu iria observar que eu iria analisar dados estatísticos números de número de armas armas na sociedade e números de violência homicídios crimes e tudo mais e o outro ponto a analisar seria o comportamento e a atuação do marginal no ambiente social e hoje qual que é o nosso ambiente social e a partir disso eles veriam que a minha resposta é muito fácil qual é a minha conclusão então primeiramente os números estão aí todo mundo hoje a gente fala e sabe dos números ao contrário da grande mídia e da grande massa desenvolvimentista que prega que quanto mais armas mais violência mais homicídios as armas nas mãos das pessoas de bem vão causar um verdadeiro aumento da violência um verdadeiro faroeste digo a vocês sou policial há 30 anos e lá atrás eu vivi a época antes estatuto de armamento onde havia lá o porte expedido pela polícia civil nos estados e em grande número e não era nenhum bang bang faroeste e as pessoas não saiam se matando como prega o caos ou essa previsão catastrófica da grande massa hoje o que vemos é armas legais nas mãos de pessoas do bem reduzem a criminalidade não precisa ir muito longe o nosso estado é um estado que em números per capita eu creio que seja o número com o maior número de armas registradas per capita e um dos menores índices de homicídio per capita também então ou seja se temos armas legais nas mãos de pessoas do bem e temos um número menor de homicídio as armas então não são um problema elas são um problema quando elas estão nas mãos de pessoas que não são do bem os marginais bandidos ou como quer pregar o politicamente correto cidadãos infratores isso sim é o que faz mal essas armas lá colocadas lá é que fazem mal e ao contrário também do que se prega as armas dos CACs não vão alimentar o tráfico o crime os homicídios não os números até levantados por estados verificam que as armas apreendidas no crime ou envolvidas em crime tem um número baixíssimo de armas que foram um dia de alguém de um cidadão ou de um atirador esportivo um número muito baixo colocar em questão de unidades em um número de milhares de armas apreendidas países como citado aqui já países armamentistas tem um índice de homicídios muito menor do que o Brasil que é desarmamentista mas isso está muito claro muito sabido o segundo ponto que eu falei que eu ia observar analisar seria o comportamento e a atuação do marginal no ambiente social e qual é o nosso ambiente social no Brasil hoje é um ambiente em que se garante a impunidade é garante mesmo a impunidade do infrator do marginal ele tem uma sensação de liberdade de atuação muito grande hoje se vive uma valorização do garantismo dos direitos do preso em detrimento às garantias da vítima a vítima passa a ser um mero caso um mero efeito colateral do crime isso está totalmente invertido totalmente errado não se pode tratar a vítima é o principal é um verdadeiro escárnio tratar a vítima como um simples número estatístico uma casualidade o bandido ele tem essa garantia de atuação ele faz o cálculo o bandido ele também a gente analisa isso a gente verifica isso ele faz o seu cálculo o seu custo custo de empreender no crime o custo hoje de empreender no crime para o marginal é muito baixo o preço do crime no Brasil é baixo e o bandido sabe disso e por que ele é baixo ele tem pouca garantia de que ele vai ser preso ou que ele vai pagar por aquilo e o pior assim como na natureza no meio dos animais irracionais principalmente os mamíferos o marginal ele procura atuar ou procura como vítimas as pessoas mais fracas debilitadas e que ofereçam menos resistência assim como lá os mamíferos quando vão fazer os predadores eles vão procurar as suas vítimas eles procuram isolá-las ou as que estão fracas as que estão com alguma debilidade para atacar e hoje nosso ambiente social ele encontra isso ele encontra pessoas debilitadas não porque querem mas debilitadas pelo Estado que lhes tolheu o direito à defesa então se observar que uma proposição em que vai por mais armas em circulação através do porte de arma para os caques e se observar que o ambiente social onde o bandido atua livremente em que ele não tem nenhuma resistência de suas vítimas onde o risco dele de causar um dano à pessoa no seu roubo no seu tentativo de estupro no seu estupro e não ter uma reação da vítima nenhum perigo à sua integridade física do bandido ele vai atuar ele vai atuar com maior frequência e maior intensidade e não é isso que nós vemos hoje uma grande atuação do número de crimes 2007 o número de residências roubadas a gente chama assaltado roubo onde os marginais entravam nas casas de Joinville o deputado Lima estava aqui a gente estava na atuação era grande todo dia tinha uma casa roubada em Joinville por quê? estava já já em os os efeitos nefastos do estatuto dos armamentos já estavam em todo vapor campanhas de recolhimento de armas então o bandido sabia que nas casas não haviam armas para defender aquela família todos acompanharam o noticiário o caso do Lázaro entrava nas fazendas fazia toda uma série de crimes de atrocidades porque sabia que lá não tinha e se não sabia na casa que ele encontrou ou na fazenda que ele encontrou uma resistência ele fez o que? ele foi para cima? não, ele fugiu porque daí o preço do crime lá era caro lá o preço era caro então eu vou vou fugir quando o preço do crime é caro ou seja a vítima que ele vai enfrentar pode ter uma uma condição de defesa de reação aqueles mais aqueles menos inclinados ao crime vão pensar duas vezes talvez não vão cometer o crime vão fazer vão pensar em outra forma da atuação mas não vão partir para o crime é claro que tem aqueles que estão determinados e para aqueles determinados e aí tem outras soluções então assim até quando até quando em Santa Catarina aí perguntam os deputados nós queremos que esse preço do crime esse alto preço do crime continue sendo pago pela sociedade pelas pessoas de bem o preço do crime tem que ser alto para o marginal não para as pessoas de bem então essa seria minha análise e aí ao final eu perguntei então o que vocês acham isso é bom para a segurança pública ou é ruim eu creio que seja bom se eu tiver pessoas armadas que não cometem crime a gente viu que o crime diminui se eu tiver pessoas armadas que dissuaduem os criminais de cometer novos delitos com certeza para a segurança pública isso é muito bom uma boa noite muito obrigado coronel venera senhores aqui à direita nós temos a Lívia e outras meninas do cerimonial estarão posicionadas para receber inscrições se os senhores quiserem fazer perguntas ao Marcos Polon depois ou se quiserem participar da audiência aqui nas duas laterais nós ouviremos agora o senhor João Padilha advogado aqui de Florianópolis obrigado boa noite saudo todas as autoridades na pessoa da deputada estadual Ana Caroline Campagnolo Galvão agradeço a presença de todos na presença dos representantes dos clubes Comanche Gladius 300 Tactical .38 Ferrone Ferrolho Vinchester CCTC CCTT Texas Gunhouse e Esquadrão do Tiro a presença e audiência pública tem o objetivo de instruir e reforçar a exposição de motivos dos projetos de lei 06 de autoria do deputado G.C. Lopes e o projeto de lei 11 de 2022 do deputado Sargento Lima essa audiência pública é o início da nossa batalha por que eu digo isso porque todos estão convocados para o momento que vai ser o ápice que vai ser a sessão onde vai ser votada essa legislação então a gente está instruindo por meio dessa audiência e vai ter uma sessão e essa sessão vai acontecer lá no plenário e todos vocês já estão convocados razão pela qual eu peço que todos vocês sigam as mídias sociais dos parlamentares e eu também vou divulgar nas nossas mídias então isso vai ser um chamamento convido vocês também depois de tantas autoridades e integrantes do ProArmas aqui não vi ninguém convidar para o evento máximo de armas e pela liberdade que é o evento que acontece dia 9 de 7 de 2022 em Brasília 9 de 7 de 2022 em Brasília um evento anual pela liberdade é isso Polon então eu começo a nossa conversa com o trecho do livro bíblico Ezequiel 21 versículo 9 a espada está afiada e polida é isso que a gente faz e se esse trecho da bíblia fosse escrito hoje seria o seguinte tema tenha fé em Deus e mantenha pólvora seca o reconhecimento da efetiva necessidade do CAC se deve em razão do risco de transporte e guarda do acervo da residência ou trabalho até o local da prática desportiva para exemplificar rapidamente essa situação eu já vivi uma situação parecida de risco que foi um momento onde eu me preocupei em ter o porte de arma que foi após ter sido ameaçado de morte por um cliente que foi pego em flagrante delito com 50 quilos de maconha mas obviamente ele disse que a droga não era dele e a culpa era do advogado então desde então eu percebi a necessidade da profissão e entrei no mundo das armas e todos nós sabemos que é uma viagem sem volta né senhores depois que a gente sente o cheiro da pólvora não tem retorno é viciante alguns dias eu acompanhei um amigo meu no CCTC e achei que a gente ia só fazer uma prática de tiro e ele falou não a minha arma está pronta para ser retirada eu achei que fosse um revólver uma pistola e a gente saiu com uma caixa de 1,20m por 60 imagina é um sarcófago você sai com aquilo lá do clube você está à mercê do bandido que ele pode te submeter com um caco de vidro com uma lâmina com qualquer coisa então se nós dois nos tivéssemos com arma pronto uso o risco que correríamos esse é o efetivo efetiva necessidade do CAC que já foi dito muito bem por todos atualmente são 10 estados que estão discutindo esse mesmo tema e são 3 hoje que já aprovaram Roraima Rondônia e o Distrito Federal depois o Polon vai passar por cima rapidamente também sobre o desarmamento um dos efeitos deletérios da lei 10.826 que é o estatuto do desarmamento foi o recolhimento de aproximadamente 600 mil armas houve também a diminuição de 90% da comercialização das armas no Brasil isso significa um prejuízo econômico muito grande porque 70% do valor da arma equivale aos tributos arrecadados para o governo que obviamente volta com serviços de excelência para a gente todo mundo gosta do serviço que o governo presta ou não obrigado vale lembrar que todo desarmamento antecede uma ditadura como aconteceu em Laos Camboja em Cuba e agora na Venezuela então vendo daqui de cima senhores eu estou muito seguro com vocês eu vejo em vocês um exército que é exatamente o que eu quero compor eu quero estar junto com esse exército fico muito feliz de tê-los aqui conosco para concluir na Alemanha nazista houve o desarmamento dos ciganos mas não houve objeção da sociedade civil não houve posteriormente houve o que o desarmamento gradativo dos judeus primeiro diminuindo o número de calibre depois o número de projéteis depois o número de armas e finalmente o desarmamento total dos judeus e quem sabe senhores se os judeus não tivessem sido desarmados talvez a história teria sido diferente aqui no Brasil a história não foi tão cruel conosco mas no Brasil Colônia em 1815 a coroa portuguesa proibiu a fabricação e comercialização de armas sob pena de morte para quem não sabe de lá para cá vários governantes impuseram restrições de maior escala com destaque para Getúlio Vargas Fernando Henrique Cardoso e o ladrão de nove dedos então senhores reitero o convite para participarem do evento do dia 9 do 7 em Brasília porque um povo armado jamais será escravizado repita comigo um povo armado um povo armado jamais será escravizado muito bom lembre-se que o engajamento da defesa da liberdade em Santa Catarina está apenas começando estamos numa batalha que também é espiritual razão pela qual eu convido todos vocês a ficarem de pé para a gente fazer uma oração do Pai Nosso nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém Pai Nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém obrigado pode sentar eu termino minha intervenção com as palavras de Thomas Jefferson nenhum homem livre será impedido do uso de armas obrigado muito obrigada João Padilha e finalmente nós momento tão esperado dessa audiência nós ouviremos o senhor Marcos Polon autoridade máxima no tempo eu acabei de fumar lá fora tranquilo boa noite meus amigos mais uma vez é com muita alegria que me dirijo a um estado que sempre me acolhe muito bem e tenho dito para meus diversos amigos daqui que sempre quando eu venho para Santa Catarina eu tenho uma tristeza muito grande que é o fato de ir embora e espero sinceramente chegar ao dia onde eu possa vir para cá e ficar aqui para fazer como vocês fazem que é morar onde o resto do Brasil tira férias e já não bastasse as inúmeras belezas naturais do estado seja da serra ou do litoral a cultura muito forte que vocês cultivam aqui é um dos estados onde o tiro esportivo é mais valorizado então isso efetivamente nos enche de alegria e dá muitas razões para querer permanecer aqui mas eu queria começar minha exposição agradecendo em primeiro lugar a deputada Ana a deputada que trouxe esse tema à baila aqui na CCJ e ela tem uma das características que eu mais admiro num parlamentar tive a oportunidade de falar isso para ela pessoalmente hoje ela tem pauta então ela tem um comprometimento e um desprendimento que é raro de se ver nas casas legislativas com o mandato ou sem mandato ela vai fazer o que ela foi feita para fazer porque isso é um chamado vocacional isso nutre meu coração de esperança deputado isso nutre meu coração de esperança porque são pessoas assim que tem o desprendimento de entender que não interessa se foi A ou se foi B que alcançou determinado resultado o nosso comprometimento é sempre com o resultado e por essa razão reitero de público a minha admiração pela deputada Ana parabéns pelo seu trabalho quero agradecer também ao deputado Gessé e ao deputado Sargento Lima que trouxeram esse tema para casa para que seja discutido a questão da efetiva necessidade do porte federal para os atiradores colecionadores e caçadores quero agradecer também o senador Jorginho que tem sido um grande apoio nosso lá no Senado e muito mais do que atividade legislativa muito mais do que a articulação de bastidor que não aparece o senador Jorginho é um daqueles parlamentares que se preocupa diuturnamente com o tema tendo sido o autor de uma dezena de ofícios e providências e pedidos de providências para diversos órgãos para solucionar vários problemas que nós temos a pauta não se compreende só no porte hoje mesmo acabei de receber um comunicado que a polícia federal do estado de Roraima está indeferindo a aquisição da segunda arma sendo que por lei nós temos direito a pelo menos quatro no Sinarma no mínimo quatro podendo ser mais a partir da quinta arma haveria tal malfadada discricionariedade que nós abordaremos aqui acabei de receber também uma outra ação do ProArmas em Maceió onde havia um decreto que proibia a instalação de clubes de tiro naquela região acabou de ser derrubado no dia de hoje então percebam que a atividade legislativa é sim muito importante mas é a ponta do iceberg de uma categoria que tem muitas demandas e sim senhores vocês são uma categoria de vencedores vocês são os responsáveis por esse tema está sendo pautado na maior parte dos estados do Brasil vocês são responsáveis pela eleição de um presidente que busca dentre outras coisas restituir o nosso direito de defesa vocês são responsáveis pela reconstrução de um país livre e é sob estas palavras que eu venho dizer para vocês é fundamental que os futuros parlamentares que se levantarem tomarem o cuidado de terem a compreensão que a atividade legislativa é só uma dentre tantas demandas que nós temos gostaria de levantar o nome da Juliana Zanatta que mesmo ainda sem mandato Júlia Zanatta que mesmo sem mandato por pouco tempo logo vai ser nossa deputada federal já laborou diante da demora da sessão militar de Tubarão que por muito tempo tem atrasado a emissão de documentos a intervenção da Júlia possibilitou que os processos voltassem a caminhar ali e é isso que a gente precisa que haja essa interação dos legisladores porque são autoridades constituídas são nossos representantes junto a prisões ilegais junto a construção de POPs junto a construção de normativos internos como por exemplo é o caso da polícia civil aqui do estado de Santa Catarina que tem determinado a obrigatoriedade de IGT para arma desmuniciada quando todos nós sabemos que a arma desmuniciada não precisa de IGT de outro ponto quero agradecer também a presença do meu amigo irmão Jorge Seif que com a graça de Deus vai se sagrar senador desse belo e rico estado eu tenho uma tristeza muito grande no coração Seif que é Deus ter feito só um Seif que eu queria mais 26 para ganhar em outros 26 estados e isso tornaria minha vida no Senado muito mais fácil vezes 3 se tornaria minha vida no Senado muito mais fácil a gente vem trabalhando lá com o 3723 que sofreu um ataque quase que fulminante do senador Alessandro Vieira que apresentou uma emenda substitutiva que visava praticamente impossibilitar a atividade do tiro esportivo do colecionismo e da caça no nosso país graças ao Jorginho e a bons senadores nós conseguimos ou melhor tivemos a coincidência foi coincidência que a sessão da CCJ onde seria votado o texto fosse esvaziada e os senadores foram alertados que aquele PL não atende a demanda dos atiradores esportivos tempestivamente conseguimos impedir um dano extremamente grave estamos trabalhando com o senador Jorginho a possibilidade de apresentar um outro substitutivo esse sim que contemple integralmente a nossa demanda trazendo para o texto legal 100% dos avanços verificados via decreto que infelizmente são efêmeros por estarem formalizados em decretos mas apresentaremos através do senador Jorginho um substitutivo onde a gente consiga concatenar tudo isso em lei e se algum senador quiser dizer qual é a vontade da categoria vai estar ali é trazer todas as vantagens de todos os decretos sem exceção para a legislação aí a gente começa a conversar porque eles partem do pressuposto que o 3723 é o paraíso que é o melhor projeto de lei do mundo e eu não me canso de falar o texto é horroroso o texto é ridículo é um texto pífio mas é o mínimo que se aceita para se ter segurança jurídica no entanto senadores armamentistas como Alessandro Vieira tem tratado o tema como se aquilo fosse o nosso ideal e não é aquilo é o mínimo razoável para a gente poder caminhar agora vamos apresentar para o debate o que efetivamente nós queremos nós queremos que se concretize o espírito de lei de um presidente que rompe quase 90 anos 90 anos meus amigos de R105 que restringiu o calibre sobre o julgo do ditador Getúlio Vargas e não foi por causa da segurança pública foi para poder transformar brasileiros em escravos este que deu um golpe contra a constituição e que brasileiros se levantaram contra esse golpe data comemorada no 9 do 7 e é por esta razão simbolizando o pai do desarmamento no Brasil que nós nos levantamos de forma pacífica e ordeira todos os anos em Brasília e no dia 9 do 7 às 10 da manhã na frente da catedral fazemos a marcha pela liberdade em Brasília e por isso mais uma vez reitero o convite que foi feito aqui para vocês mas sem mais delongas entraremos no tema a mal fadada efetiva necessidade o que vem a ser efetiva necessidade se não um instituto jurídico criado nas épocas de Weimar utilizado na Alemanha nazista para eliminar seus desarmar e depois eliminar seus inimigos e ali que nasceu a efetiva necessidade trazida de forma pensada para o mal fadado e este sim genocida estatuto do desarmamento que furtou de pais de família o direito básico de defender a vida dos seus filhos houve um caso nesse estado aqui neste estado aqui que foi testemunhado para mim pelo aquele um instrutor que é caveira o Cusi eu peço desculpa você que eu estou com a memória meio falha eu cheguei de Campo Grande às 3 e meia da manhã em Brasília embarquei fui dormir às 4 acordei às 6 e vim para cá estou direto não fui nem no hotel então vocês me dão um descontinho mas o coronel Cusi disse de um caso em que um colono depois de um assalto de dois vagabundos a um banco esses vagabundos entraram na sua casa e ficaram lá armados e a polícia procurando e esse pai de família sentado no sofá com a filha adolescente ao lado dele e um dos meliantes começou a insinuar que iria cometer uma violência com essa menina esse senhor voou no pescoço desse cara e adentadas arrancou a traqueia do vagabundo o outro em pânico fugiu então meus amigos a arma é só um instrumento daquilo que está dentro dos nossos corações que é o direito natural de defender o que nós amamos o direito natural de defender nossos filhos e os filhos dos nossos filhos quando eles impõem sobre nós o instituto chamado efetiva necessidade eles estão rompendo o que eles chamam de estado democrático de direito e o que que é essa fantasia que já há muito não existe no nosso país é a garantia de que nós vivemos sob o império da lei e não sob o império de um tirano no entanto hoje jaz sobre a polícia federal e você sabe disso o Seife a gente levou isso na pauta inúmeros dezenas centenas milhares de pedidos de porte onde há ameaça onde há violência mas são reiteradamente indeferidos eu trabalho com requerimentos de porte em todos os estados do Brasil e eu coleciono absurdos de pessoas que chegaram a sofrer atentado real tomar tiro sobreviver e o porte foi indeferido com uma frase você não demonstrou a efetiva necessidade por anos a gente foi de joelhos aos departamentos de polícia federal tentar comprar arma e tentar pedir porte onde escutamos reiteradas vezes vocês tem que entender que o governo federal é do PT e que por essa razão há uma uma política de governo do desarmamento e nós não concederemos posse e porte aqui nessa delegacia pois muito bem meus amigos nós vamos para quatro anos de governo Bolsonaro e o que eu gostaria de perguntar ao atual diretor-geral da polícia federal é porque ainda é tão difícil o acesso às armas na polícia federal ao ponto de um clamor que nós trazemos desde 2005 como falado pelo SAFE quando vencemos o referendo do desarmamento até hoje não foi ouvido nas casas legislativas de Brasília nem na Câmara e nem no Senado nós temos aqui nesse estado o exemplo do Peninha que trabalhou anos no 3722 que acabou engavetado e agora a gente vê um PL de texto ruim travar mais uma vez no Senado algo que está sendo pleiteado há 17 anos e tratam esse tema como se fosse novidade ao ponto de agora estados sucessivamente virem tratar do tema da efetiva necessidade percebam que o conteúdo da lei não é dizer cá aqui tem porte não estamos fazendo isso porque não precisamos fazer isso uma vez que isso está no inciso 9 do artigo 6 do estatuto do desarmamento dependendo exclusivamente de regulamentação não nós estamos trazendo um elemento para corroborar com o artigo 10 que diz nos casos de perigo de ameaça de efetiva necessidade há necessidade de se conceder porte pois muito bem esta efetiva necessidade já foi reconhecida por instrução normativa já foi reconhecida por decreto na época do Lula Adrão então se uma instrução normativa pode se um decreto pode com muito mais força uma lei estadual pode vir e dizer olha os atiradores esportivos de Santa Catarina estão sob estado de risco estão sob perigo por que nós estamos sob risco por que nós estamos sob perigo bom basta dizer que nós moramos no Brasil um dos países mais violentos do mundo que chegou a colecionar mais de 50 mil quase 60 mil homicídios em um único ano em um único ano morreram mais brasileiros do que em 10 anos soldados americanos na guerra do Vietnã isso já deveria ser o suficiente mas não a situação vai se avolumando a situação vai nos esganando nos sufocando quando na verdade é algo simples o cidadão que cumpre requisitos objetivos deveria ter o seu porte definido e ponto a efetiva necessidade é uma medida despódica para nos tirar direitos então vemos nós através de estado por estado buscar o simples reconhecimento que estamos correndo risco por que? porque somos cumpridores da lei e a lei nos assegura exclusivamente o porte municiado da nossa casa para o local de treinamento e o regresso da nossa casa para o local do manejo de javali e o regresso no entanto meus amigos a maior parte do tempo nós não estamos treinando a maior parte do tempo nós não estamos fazendo manejo de javali e nesse momento quem vai fazer a defesa do nosso acervo porque os criminosos sabem onde ficam os clubes de tiro os criminosos sabem onde nós efetuamos o manejo e é muito simples mapear quem está indo lá pegar as placas do carro e amanhã ou depois quando você estiver se deslocando para o seu trabalho para um banco ou para qualquer outra atividade levar auxílio na escola é claro que você não está desarmado porque é isso que a lei determina e aí nós somos presas fáceis na mão dos criminosos e é para isso que a lei vem reconhecer que atiradores esportivos nesse estado tem sim efetiva necessidade fora do percurso porque no percurso nós já possuímos o porte de trânsito e é para sanar essa teratologia essa medida despódica chamada efetiva necessidade que os estados estão se levantando e mais uma vez eu dou parabéns aos deputados sargento Lima e Gessé por trazerem esse tema a Santa Catarina um estado onde já foi demonstrado por números que a maioria é favorável ao direito de acesso a armas e aproveito para trazer outras demandas não sei se os senhores sabem mas aqui neste chão onde nós estamos pisando é proibido o clube de tiro em todo o curso da ilha é proibido o clube de tiro nós precisamos solucionar isso aí outra coisa os processos estão morosos nós precisamos solucionar isso aí a polícia civil está fazendo exigência ilegal para o porte de trânsito nós precisamos solucionar isso aí então é louvável a iniciativa legislativa é louvável os nomes que se apresentam para abrilhantar o legislativo federal estadual e o senado mas mais do que isso precisamos trazer para os nossos representantes a consciência de que são nossos representantes e isso vai muito além do que legislar isso implica em você estar numa solenidade olha que legal que gostoso estou aqui com o Donald Trump faz de conta e aí um cara aqui preso ele fala dá licença não vou jantar vou lá atender minha base é isso que o ProArmas pede em todos os estados do Brasil alguém que trate com prioridade porque quando a gente vai na CCJ raríssimos são os senadores raríssimos são os deputados que chegam lá na hora ah está recebendo uma comenda está recebendo uma medalha enquanto a gente está apanhando lá está sendo expulso está sendo humilhado está sendo achincalhado é isso que a gente espera dos nossos representantes que tratem o tema com a prioridade que a esquerda trata quando se trata de armas eles são os primeiros a chegar e os últimos a sair porque eles têm a consciência que é impossível dominar um povo que é impossível impor as políticas nefastas deles sem que desarme primeiro a população brasileira e é com essas palavras meus amigos que eu peço aos que vão à reeleição como os que estão se levantando para ocuparem cargos que lembrem destes rostos aqui quando vocês estiverem ocupando seus mandatos porque muito mais do que se fazer lei nós precisamos de amparo nós precisamos de apoio nós precisamos de força porque tenham certeza somos fiéis somos unidos somos organizados estamos em todos os locais do Brasil e nós faremos a diferença nessas eleições porque está será decidido esse ano o momento mais importante da história do Brasil desde o seu descobrimento se caminhamos para uma ditadura ou se caminhamos para a construção de um Brasil livre e é por essa razão meus amigos contando com cada um de vocês que eu tenho a certeza que construiremos um Brasil livre porque não é sobre armas isso aqui é sobre liberdade Obrigado Obrigado Muito obrigada, Polon. A partir de agora, nós abriremos a oportunidade para que todos que estão aqui possam fazer suas perguntas. Alguns já enviaram as perguntas por escrito. Quem quiser se inscrever para falar aqui na tribuna também pode sinalizar para a Lívia. O primeiro inscrito é o senhor Yokyo Yanaguchi. Desculpa se eu errei o seu nome. É presidente da Federação Catarinense de Tiro Prático. Por favor, obrigada. Deputada Ana Campagnolo, deputado José Lopes, sargento Lima, em primeiro lugar, gostaria de reverenciar essa iniciativa dos senhores por essa discussão e essa oportunidade. eu gostaria de cumprimentar os demais componentes da mesa. Deputado Bruno Souza, Marcos Polon. Falar depois do Polon é complicado, porque ele abrange já vários assuntos e praticamente todo o tema. O nosso coordenador da Companhia da Póvora, o Tenente Coronel Marcelo Venera, que ele lidera a união dos clubes no Brasil inteiro, envolvendo dirigentes de clubes, atiradores compromissados com o esporte do tiro. Eu sempre me identifico como oficial da Polícia Militar, como coronel, e justamente para justificar a questão da prerrogativa que eu tenho do porte de armas. E, ao mesmo tempo, estou, já que existe uma vacância nesse tempo, presidente da Federação Catarinense de Tiro Prático, do qual eu fui intimado para assumir, até para que melhorasse toda essa coordenação dos nossos atletas atiradores. E, ao mesmo tempo, também, como presidente da FCTP, cumprimento todos os dirigentes de clubes, os atiradores desportivos de outras modalidades, e que são vários e que podemos tê-los, conhecê-los aqui, presente, neste momento. Parabenizo os deputados pela iniciativa, e, além, muito mais do que presidente de uma federação, eu sou o CAQ, sou o atirador desportivo, e integro também, a exemplo do Nicolas, da Catarina, os filhos do Kuk e da Tânia, do meu filho, a Kira, que está ali, que é o atual campeão brasileiro, overall, da divisão prodústica, também, da modalidade de dígito prático aqui no Brasil, e que representamos o Brasil nas competições aí fora. E hoje nós temos o compromisso na Copa das Américas, Pan-Americano, na Flórida. E, com isso, a gente procura justamente demonstrar o nosso comprometimento que nós temos com o tiro esportivo. E isso nos assusta bastante, quando, como disse o Polon, nós temos, sim, a prerrogativa do porte de trânsito, quando estamos nos deslocando para o clube de tiro, para os nossos treinamentos, e isso, eu garanto a vocês, que são três, quatro dias por semana, e, principalmente, nas competições de tiro, quando nós vamos nos deslocando para os locais sedes das competições de tiro. Em exemplo, nós temos, daqui a duas semanas, uma competição, a segunda etapa do Campeonato Brasileiro, em Cassimeiro de Abreu, e temos de cruzar o Malfadá do Rio de Janeiro. Então, por isso, muitos atiradores até vão tranquilos, justamente por essa prerrogativa que tem, graças ao atual governo federal, à atual campanha que se tem, através do ProArmas, dessa questão da manutenção e dessa batalha dura que é o porte de trânsito. mas o que nos preocupa é que nós não somos atiradores esportivos, nós estamos atiradores esportivos também. Por quê? A partir do momento em que nós somos competidores, e, muitas vezes, nós damos entrevista, as rádios nos procuram, as TVs nos procuram, o bandido, o mal-intencionado, ele também nos identifica. e é aí que está o problema. Porque ele sabe que, na minha casa, no meu deslocamento, quando eu não estou indo para o estande de tiro, quando eu não estou indo nas competições, eu estou desarmado. E, quando eu falo da minha prerrogativa do porte, eu fico até tranquilo, porque eu acho temerário o nosso filiado, o nosso atirador esportivo, ele deslocar no seu dia a dia com a sua família, e está totalmente exposto, sabendo que o bandido sabe quem ele é, sabe o que ele tem em casa. E aí, sim, ele é uma presa fácil. Por isso, mais do que nunca, eu venero essa iniciativa desta casa, por essa, esse projeto, e parabenizo a todos os atiradores, dirigentes de clubes aqui presentes, e que, se a Comissão de Constituição e Justiça necessitar de um suporte, a Federação Catarinense, através da sua diretoria, se coloca à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Ian Aguchi. Eu quase errei o seu sobrenome, o senhor quase errou o meu, para ver como a vida é justa, não é? Está ótimo. Muito obrigada. Nós ouviremos agora o senhor Lucas Campos, e gostaria de informá-los, eu vi que algumas pessoas parecem preocupadas com o carro, o estacionamento notificou que vai ficar aberto até o final do evento, assim os senhores não precisam se preocupar com isso. Até porque nós o ameaçamos com armas, e ele não teve opção. Boa noite, senhoras e senhores. Satisfação em poder estar aqui falando sobre um assunto tão importante, cumprimentar a deputada Ana Campagnolo e, em nome dela, todos os demais diretores da mesa aqui. Em especial, o Marcos Polon, tive com ele mais cedo no gabinete, um cara espetacular, simples, e que tem levado essa bandeira tão importante para o nosso Estado e pelo Brasil todo. Em especial, ao reverendo Edivaldo, sua benção, que Deus o ajude nessa caminhada. Eu sei que é difícil, a gente trabalha também em paróquia e, às vezes, algumas igrejas evangélicas. Bom, eu gosto do meu trabalho de Polon por uma coisa que, na ciência política, se chama de grupo de pressão. E dos grupos de pressão que existem na esfera federal, muito pouco na estadual, Santa Catarina tem muito pouco grupo de pressão, sei lá, pró-aborto, contra-aborto, pró-armas, contra as armas. E o grupo pró-armas é o grupo, de fato, que mais é organizado, no sentido político do negócio. Tenho certeza que o Polon, já ouvi muito e já ouvi fazer isso aí também, ele frequenta os gabinetes dos deputados e vai lá e fala com os deputados sobre essa situação. Mas isso é a parte final do negócio. Tenho certeza que o Polon tem os seus grupos menores, onde ele vai a algumas cidades e faz o trabalho. E é sobre esse ponto que eu quero chamar a atenção dos amigos. Eu tenho pelo menos 12 anos que eu trabalho com comunidade local ou faço algum trabalho de clube de livro, nesse sentido, falando com o pessoal comum, pessoas simples. Inclusive, esse é um trabalho que eu quero aqui honrar e fazer menção ao professor Lóvis Carvalho, do qual nós fomos incumbidos a fazer isso há 12 anos. Faço essa menção honrosa, ele tem certeza que estaria hoje aqui. Claro, em memória é hoje, mas falando sobre liberdade, sempre foi um defensor ferrenho das liberdades. E essa é uma pauta do qual ele é muito caro, era muito caro para ele. Ele tem pelo menos uma coleção de 150, 200 armas na sua casa. Então, era um cara que gostava disso. Então, faço essa menção a ele. E esse trabalho da comunidade local, meus amigos, eu estou falando isso aqui porque ele é mais importante até que o trabalho de grupo de pressão. O grupo de pressão é importante dentro da ciência política, porque a ponta final, claro, é onde os legisladores vão ter essa tarefa de trazer para a realidade política daquela comunidade alguma coisa, alguma pauta efetiva. O Paulão falou aqui sobre o direito natural, isso é fato, o direito natural, o ser humano tem alguns direitos, a liberdade, até tem algumas leis nos Estados Unidos, tem uma que o cidadão não recebe uma pena maior porque ele tentou fugir da cadeia. Por exemplo, o cara tenta fugir da cadeia, ele permanece com a mesma pena dele, não tem nenhuma represália por isso, porque o direito natural entende que a busca pela liberdade incessante é algo natural. O cara busca a liberdade, então, isso é uma coisa que se passa mesmo no cidadão. Nós queremos sempre fugir das coisas que nos prendem, isso é efetivo, isso é real, você pode experimentar isso aí na realidade. Isso é evidente. Dito isso, quando nós estamos fazendo esse trabalho de comunidade local, do direito natural, falando para as pessoas o que, de fato, é a liberdade, e eu estou falando aqui do cidadão comum, do tiozão do churrasco, da senhorinha ali que vende os churros, dessa pessoa que está lá no teu bairro, na tua comunidade local, esse rapaz, essa senhora, eles precisam saber o que, de fato, é a liberdade, como falou aqui o Paulão, que não é sobre armas exatamente, mas sobre liberdade. Essas pautas pouco avançaram no Brasil, e agora, por conta desse trabalho que faz o Paulão, elas avançam, eles pouco avançaram porque a comunidade local não sabe do que se trata exatamente o problema. Elas sabem que existem as armas, que é importante, até alguns têm armas nas suas comunidades, nas suas casas, mas eles não sabem o motivo, porque se ter arma, além daquele que seja para defender a sua honra e a sua família, que é um motivo legítimo, mas não é o principal, ou então de que ele precisa ter uma arma porque, de repente, ele vai caçar, ou fazer algum motivo, buscar o seu alimento. Então, esses são dois pontos. Mas eu preciso estar na comunidade local, na paróquia, na igreja evangélica, lá naquele clube de mães, no conselho tutelar, falando para aquelas mães, para aquelas senhoras, para aquelas avós, que a ideia de elas terem uma arma ou não, ela é importante, mas muito mais importante é, nesse momento, as pessoas defenderem isso. Porque, se eu não quero ter uma arma, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu não vou ter, mas chegou um ponto muito importante, nós temos que entender aqui. não se trata só de ter arma, mas de defender essa pauta, porque qual é a grande realidade? Enfim, na segunda emenda dos Estados Unidos, nas Bureau of Rights, que o pessoal fala muito, aqueles calvinistas desceram da Inglaterra, formaram a Nova Inglaterra, os Estados Unidos, qual era o grande motivo desses caras? Por que tanta liberdade? Por que eles queriam falar sobre liberdade? Porque eles não queriam um Estado opressor, nem ditador, nem com controle social extremo, ou seja, eles queriam, de fato, as suas liberdades. A primeira coisa é que o Estado não pode crescer mais. Agora, qual é a realidade? O Estado cresce. Nós temos sempre cada vez mais vereadores, mais deputados, mais cidades, mais prefeitos, etc. Então, o Estado cresce, o cidadão está cada vez mais desarmado, e ele não consegue fazer a sua contra-revolução contra o Estado. Ah, Lucas, mas essa pauta aí, para falar para o tiozão dos churros e a senhorinha do churrasco lá, é uma coisa que não vai... Não, não. Se você conversar com essa pessoa, ela vai entender. Eu faço isso há 12 anos, pelo menos, não só com a pauta da arma, mas com outras pautas que nós trabalhamos, o cristianismo, contra a ideologia de gênero, principalmente contra o aborto. Você vai conversar coisas técnicas com essas pessoas, você consegue trabalhar isso em uma linguagem mais acessível. E isso você precisa compreender que é, de fato, o que interessa. O direito natural só vai ser estabelecido em alguma comunidade, ou em um Estado maior, quando a comunidade local entender o que significa que você tem armas é brigar pela liberdade dela no menor condado possível, na menor comunidade local. Se você pegar o condado de Hartley, nos Estados Unidos, ou o 13º Distrito do Texas, você pode botar quantas leis você quiser no Estado do Texas, que é um Estado mais conservador, mais republicano. Mas, se chegar a passar qualquer lei contra armamento ou contra aborto, a favor do aborto, ou a favor da lei de gênero, você tem um condadinho lá, o 13º Distrito, ou o de Hartley, por exemplo, que não interessa o que o Estado disse, ou o que a Federação disse, interessa que aquele xerife, e aqui ninguém bota a mão em mim, porque aqui nós temos armas, porque foi assim que nós fomos fundados. O direito natural nosso diz que é isso aí. Então, a comunidade local, vocês que têm esse tipo de pauta, além da pauta do armamento também, precisam que se comuniquem com essas pessoas. Aquela senhora, aquele tiozão lá, que você acha que não vai entender, falar com aquele cara que está trabalhando com você naquela firma, naquela empresa, conversar para ele que, além de ele, ah, eu não quero ter armas, Lucas, mas eu defendo, não, então, você tem que defender mesmo. Você tem que fazer o debate público e chegar naquelas pessoas. Tem que virar uma roda de conversa de bar. O cara está no boteco lá tomando a cachaça dele, agora você sabe que tem que ter uma arma, cara, porque a galera, se não quer ter, eu também quero ter, mas o Estado não pode abrir. Sabe por que você ficou na pandemia dois anos em casa e eu vou ali trabalhar? Porque tu não tinha, de repente, uma arma que pudesse, em algum nível, te defender o Estado nunca faria o que fez com a gente se a gente tivesse, pelo menos aí em cada cidade, uma gama de pessoal armado. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que ter arma e sair atirando doidado. Eu estou dizendo que as pessoas têm que ir. Primeira coisa, poder se defender de quem detém as leis e quem pode fazer leis. Se o deputado quiser fazer uma lei, como é que eu vou me defender dessa lei? Se o cara aplica uma lei opressora? Não foi isso que aconteceu agora? 2020, 2021, um monte de decreto, lei, um monte de lei que não serve para nada, colocou a gente nessa situação e ninguém podia falar absolutamente nada. Sou pena de que você é torturado, você vai levar bala de borracha, você vai ter que ficar em casa para sempre, não é assim? Então, veja, aquele rapaz que está lá no seu trabalho, aquele lá da empresa, ele precisa saber que, de fato, o que o Polon falou aqui, não é sobre as armas, mas sobre a liberdade, é isso, é ele defender a minha pauta. Ele abraçar o que eu abraço, mesmo que ele não queira ter. Porque nós aqui estamos falando de uma bolha, nós somos uma bolha, a nossa bolha cresceu, ela está grande, tem muita gente aqui hoje, mas eu tenho certeza que naquela comunidade local que você está lá, tem muita gente que não faz nem ideia do que é a pauta ainda. Ainda tem espaço e tem campo para que a gente avance essa pauta e aquela senhorinha com a minha avó de 98 anos, ela tem o seu rifle lá com a última bala dela de 1910. Ah, não interessa, mas ela vai ter a arminha dela lá. Porque, sabe qual a ideia que ela tem? Ah, Lucas, eu não quero que o prefeito venha aqui na minha casa e diga o que eu tenho que rezar essa noite. Ela, de certo modo, tem uma ideia geral do que é, mas a realidade é essa. Eu não quero dizer, eu não quero que alguém diga para mim qual é a ave maria, quantas ave marias eu tenho que rezar ou quantas eu tenho que sair de casa para trabalhar ou não. Se trata disso aqui, é muito bonito nós virmos aqui fazer isso aqui, tem que ter, tem que ter pelo Estado todo, tem que ter pelo Brasil todo. Agora, o nosso compromisso particular, cada um de vocês está aqui me olhando, olhando para o Paulão, falar com aquele cara que você trabalha no teu lado, trabalha numa empilhadeira, sei lá, o cara está do lado ali, eu sabia que nós temos isso aqui, a arma é assim, tirar esses mitos que arregaçaram com a nossa sociedade. Então, o tecido social, ele está roto porque falta realmente o conhecimento, isso é bíblico. Então, de minha parte, meus amigos, era isso, eu gostaria que Deus ajudasse todos nós nessa empreitada e que lá na tua comunidade local, tu chegasse em casa, falasse, o teu grupo de WhatsApp conversasse, preciso tomar um café com você, cara. Esse trabalho, ele é de formiguinha, a deputada Ana sabe, o GCS sabe que eu fiz esse trabalho também já com ele em outro tempo, ele demora bastante, mas hoje nós temos muitas comunidades que nós falamos alguma coisa e eles dão crédito para o que a gente fala, porque foi feito um trabalho a médio e longo prazo. A curto prazo é difícil, mas a médio e longo prazo você vai conseguir algum resultado e você vai ajudar o Polon, naquela pauta que vem do grupo de pressão, a sentir algum tipo de efetividade. Por quê? Quando chega lá a pauta, toda a sociedade, as comunidades do município já estão cientes do que está acontecendo e esses políticos só funcionam de um jeito. Sabemos como é que funciona a política, o deputado está aqui, o deputado sabe como é que funciona. O político tem a questão do voto, tem a questão de ele vai perder o seu curral eleitoral, eles precisam se sentir também, no bom sentido aqui, ameaçados. Você não vai estar mais lá se não apoiar essa pauta aqui, porque é uma pauta, inclusive, que vai trazer liberdade para a família dele. Então, se o Estado vai avançar e nós não vamos conseguir parar isso aí, que também o cidadão comum avance. que o cidadão que planta o milho, a soja, que fica na casa dele costurando, ele também avança e possa ter sua segurança contra o próprio Estado. Então, que Deus nos ajude, meus amigos, fiquem todos com Deus. Muito obrigada, Lucas. Nós ouviremos agora a advogada Júlia Zanatta. Boa noite a todos. Não poderia aqui vir dar um oi a todos os meus amigos que eu conheço. O Orlando, a Olga, cadê a Olga? Oi, Olga, que veio lá de Araranguá. O Kuk e a Tânia, a Letícia, enfim, o casal da Impacto aí, tantos amigos que a gente tem feito ao longo desse tempo aí, lutando por essa causa armamentista. Saudar a deputada Ana Campagnolo, que organizou essa audiência pública, e os deputados Gessé Lopes e deputado Lima, assim como meu amigo Coronel Venera, o Gerson, nosso futuro senador Jorge Seife, o assessor da Ana, o Padilha e o Padre também. Cadê o Polon? Saiu? Eu ia... Saiu com o meu marido? Ah, não, meu marido está ali. Porque, tu vê, o Polon errou o meu nome, porque ele gosta mesmo do meu marido, porque ele vai caçar com o meu marido, ele, o Polon, o Eduardo. Será que eles dão um beijo hétero nessa caçada, Seife? Não sei, não. Ele errou o meu nome e lembrou do meu marido, mas tudo bem. Agora que seja hétero. Pois é, exato. Abraço hétero. Abraço hétero. Ele fala mais com o meu marido do que comigo, mas tudo bem. Saudar as demais autoridades aqui, vereador Maicon. É uma satisfação estar aqui, ver vocês aqui fazendo parte disso. Eu não quero muito falatório, não, porque já teve bastante. O pessoal do 9mm, né? Ô, Lourença, que eu não lembrei de vocês porque o César não veio, né? Porque o César é bem mais gente boa que tu, né? Mas o... Tem uma frase, e essa frase é do Jair Bolsonaro, que se a gente está aqui hoje também discutindo isso, é muito graças a ele. Que lá atrás, tem foto dele de anos atrás defendendo essa pauta. Certo? Tem uma frase dele que ele fala na época que ele era deputado federal, e o Eduardo Bolsonaro sempre passa essa frase nas palestras dele, e ele passou essa frase na nossa palestra, no evento que eu fiz lá em Blumenau e levei o Eduardo Bolsonaro, onde a deputada Ana teve o prestígio de falar lá sobre justamente essa audiência pública que nós estamos realizando aqui hoje. Ele fala o seguinte, o deputado Jair Bolsonaro, o então deputado Jair Bolsonaro, se um dia for proibido comprar armas no Brasil, eu vou ter uma arma ilegal, porque a minha dignidade está acima da lei. E é essa frase que nós temos que ter nos nossos corações, e esse sentimento de liberdade, passar de pai para filho, para neto, e isso nunca pode se apagar. Por que existe um preconceito com armas hoje, no Brasil e no mundo todo? ONGs financiando isso, para que a mídia foque nas coisas ruins e esconda as coisas boas que um cidadão armado pode fazer. Porque um cidadão de bem armado luta contra, pode lutar, para defender tudo aquilo que eles odeiam. A família, a propriedade e a liberdade. Porque não é sobre armas, é sobre liberdade. Muito obrigada, Júlia. Nós ouviremos agora Rafael Pezente, que é chefe de gabinete do deputado Pininha. Pelo avançado da hora, eu peço aos inscritos que tentem restringir o seu pronunciamento a três, no máximo cinco minutos, por favor. Obrigada. Vamos tentar fazer em três, então. Lá em Rio do Sul, no interior do estado, uns 30, 30 e poucos anos atrás, teve um comício e um candidato meio pobre não conseguiu organizar muito a estrutura da campanha. chegou no meio da população, arrumou um tambor de 200 litros, colocou emborcado, sumiu, subiu no tambor, começou a fazer umas promessas e a galera foi saindo, foi esvaziando a rua, no final tinha um cidadão só. Aí o candidato desceu do tambor, foi lá, cumprimentou o cidadão e disse, muito obrigado. Mas o que é que fez você ficar até o final? Eu sou o dono do tambor. A deputada Ana, proponente dessa audiência, hoje é a dona do tambor, então aguenta até o final, deputada, mas eu prometo ser bem rapidinho aqui e por isso já vou começar economizando nos cumprimentos, se me permitem, Jorge. Eu só não posso deixar de cumprimentar o Polon, que há tantos anos tem sido o nosso norte, e o Gerson, que estava até há pouco aqui no canto, está mais lá no meio, eu trabalho com Peninha faz 14 anos e hoje muita gente me conhece como Rafael do Peninha, daqui a pouco vão conhecer como Gerson do Polon, vai te acostumando, viu Gerson, vai ficar com esse carimbo na testa. Peninha defende a revogação do estatuto do desarmamento quando isso aqui tudo era mato, quando falar sobre armas não era moda, não era cool, não era massa, era tenso. E não estou falando num ambiente muito propício como esse aqui, falar sobre armas lá no Congresso Nacional era tenso. Pouca gente tinha coragem e o Peninha, 10 anos atrás, levantou essa bandeira ao lado de poucos parlamentares e eu cito aqui o Jair Bolsonaro, que era deputado federal à época e junto com o Peninha começou a rodar o Brasil em audiências públicas para ajudar a conscientizar a população. 10 anos amanhã, dia 19 de abril de 2022. Amanhã a gente vai completar 10 anos da apresentação do projeto de lei 3722, que não foi aprovado, já faz uns 3 ou 4 anos, Paulon, que está prontinho lá para ser votado no plenário da Câmara e a gente tem hoje até como plano B. Esse trabalho que o Paulon está fazendo de bater de porta em porta lá no Congresso, às vezes se humilhar para pedir apoio de gente que deveria entregar o apoio de graça, o Paulon está fazendo e use o Paulon 3722 como plano B. Se der problema com o 3723, que é um projeto do executivo, a gente tem o 3722 do Peninha prontinho para ser mudado como você, Paulon, quiser, porque a partir de agora você é o dono daquele projeto. O 3722 não foi aprovado ainda, talvez não seja, mas eu acho que ele também já cumpriu o seu papel. Dez anos atrás a gente faria um encontro nacional de Cax e nós não teríamos o povo que hoje nós temos já ao final dessa audiência, quando metade picou a mula, deitou o cabelo. O 3722 foi um dos instrumentos para colocar de novo o tema armas de fogo na conversa entre amigos, na família e principalmente na política. Mas eu não vim aqui hoje babar o deputado Peninha para quem eu presto assessoria há 14 anos, porque assessor que baba deputado está fazendo um desserviço ao mandato dele. Assessor tem que puxar a orelha, tem que orientar, tem que botar o deputado no caminho. Hoje, eu pedi para participar aqui só para poder olhar para o Paulon e dizer na cara dele o quão importante ele é, não para a nossa categoria, mas para o Brasil. E nós, que estamos na política, nós temos que ser instrumentos para que a voz do povo verdadeiramente seja ouvida, não é demagogia. E eu vou explicar por quê. Porque dez anos atrás, quando o Peninha apresentou o projeto de lei, o 3722, o que é que o Peninha tem dia de arma? Talvez hoje não seja um grande conhecedor, metade dos que estão aqui sabem mais de armas do que o próprio Peninha, mas o Peninha na condição de parlamentar, ele é o representante do povo que o elegeu. E quem é que escreveu o 3722? Não foi o Peninha e não fui eu. Foi Fabrício Rebelo, que vocês, se não conhecem, já ouviram falar. Foi Benê Barbosa, que vocês conhecem, até porque agora ele mora em Santa Catarina, mora aqui em Floripa, e estávamos no casamento dele, não é, Paulon? dei um prejuízo danado, viu? Eles é que escreveram o projeto, entregaram na mão do Peninha e disseram, Peninha, segue por aqui porque esse é o jogo, esse é o caminho. Então eu gostaria de aproveitar a presença de tantos pré-candidatos, a deputado estadual, a deputado federal, a senador, para fazer um apelo. Que sejamos nós, pré-candidatos, dando certo o nosso projeto, servos, funcionários, obedientes de todos vocês. Muito obrigado. Os meus assessores que estiverem ouvindo o Rafael, é mentira isso, se não falarem bem de mim, eu demito. Brincadeiras à parte, nós vamos ouvir agora o vereador Maicon Costa, vereador aqui de Florianópolis, por até cinco minutos e as inscrições terminaram. se mais alguém desejar falar, nós temos ainda esses cinco minutos do vereador Maicon para as suas inscrições. Obrigada. Senhoras e senhoras, eu vou ser muito breve na minha fala, na verdade, nem é me manifestar, mas fui instigado a me manifestar diante de uma fala que Florianópolis hoje tem certas proibições em relação aos CACs. Então eu quero apenas, deputada, me cumprimentando, já cumprimentando os demais deputados, safe, os presentes, e aqui a Júlia Zanatta, essa grande guerreira, eu quero colocar a Câmara Municipal de Florianópolis à disposição da Assembleia Legislativa, dos senhores, para dentro das legislações municipais a gente observar o que proíbe o que não deveria ser proibido, efetivamente. Então, mais uma colocação de disponibilidade do que propriamente uma fala aqui para fazer esse registro. Não sei se é uma legislação do plano diretor, não sei se é alguma legislação ambiental específica, mas diante disso coloco a Câmara Municipal de Florianópolis e as comissões em que eu faço parte à disposição de todos os senhores presentes na sua audiência. Muito obrigado. Muito obrigada, vereador. Nós temos duas perguntas, uma para o Polon e uma, como é técnica, eu acredito que eu posso responder. Após aprovado o PL em Santa Catarina, qual será o efeito em nível nacional? Bom, primeiro que, para esse projeto ser aprovado, nós estamos na primeira fase ainda na CCJ. Se ele for derrubado na CCJ, ele sequer será votado. Então, são nove deputados que representam os partidos na CCJ. Esta audiência é um requerimento meu para pegar conteúdo daqui e mostrar aos deputados, olha como existem colecionadores, atiradores, caçadores interessados nessa pauta, olha como esse movimento é forte. E levar esse assunto para a esfera do interesse público, que é um dos méritos avaliados na CCJ. Avalia-se também a constitucionalidade, a regimentabilidade do projeto e tudo mais. Então, nós esperamos aprová-lo na CCJ. Depois da CCJ, ele vai para outras comissões, como as comissões de mérito. Por fim, vai para o plenário. Então, os 40 deputados votam. Será muito importante a participação dos senhores no dia em que o projeto for votado na CCJ e no dia em que ele for votado no plenário. Depois, o governador terá que sancioná-lo. Aí é importante que vocês cobrem do governador que ele sancione o projeto se aprovado. E depois, óbvio, se ele vetar que voltem para a Assembleia para pressionar a derrubada do veto. Como o projeto de lei é no âmbito de Santa Catarina, os efeitos são aqui. Mas, obviamente, toda vez que algo se faz na política, pode ser replicado, pode ser usado como reforço, como exemplo, para aprová-lo em outros estados. A outra pergunta que nós temos aqui é da Olga. Olha, outro nome difícil. Yevzevia. É assim que diz. Como é, Juliana? Ucraniana? Sobrenome ucraniano? Então, me desculpa, não consigo pronunciá-la. A pergunta que ela faz ao Marcos Polon é, o porte de armas para CACS vai impactar positivamente na participação das mulheres na modalidade de tiro esportivo? Som. Tá. Eu acredito que sim, porque, infelizmente, muitas pessoas têm buscado o tiro esportivo por terem frustrado o seu interesse em adquirir armas na Polícia Federal por conta dessas arbitrariedades que a gente enumerou ali. E eu ouvi muitas críticas de alguns clubes. Ah, tem gente que só vem para comprar uma G2C e tal, mas a gente tem que entender que se adquire vontade, apreço por alguma coisa, se você conhecer aquilo. Não tem como você gostar do que você não conhece. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Tem um prato no Amapá que se chama panelada. Alguém aqui gosta? Vocês não conhecem, não tem como gostar. Tem um outro em Pernambuco que é tripa assada. Alguém aqui gosta? Vocês não conhecem, não tem como gostar ou desgostar. Então, a gente conseguindo assegurar o porte de arma pela via do tiro esportivo, a gente vai despertar ainda mais o interesse para que a pessoa ingresse nesse universo e passe a ter contato com as diversas modalidades, porque é um esporte muito rico. A gente tem desde o tiro dinâmico que vai no IPSC, no IDSC, no TDT e outras tantas siglas que a gente vai a noite inteira falando, como também o tiro ao prato, o tiro ao hélice, que era o antigo, o tiro ao pombo, o F-Class, o tiro de precisão, são modalidades muito diferentes entre si e que demandam material de alto custo. Não tem como você gostar do além, surge uma entidade iluminada e você passa a ser um atirador esportivo de alto rendimento. Então, tudo que fomente e fortaleça o tiro esportivo no Brasil vai atrair mais pessoas, vai acabar com o preconceito e, por via transversa, o fato de nós fomentarmos o tiro esportivo, o fato de nós fomentarmos pessoas com porte de arma, nós criamos um efeito social muito interessante, que é o quê? Aquela história de que o bandido não tem nada a perder é uma grande mentira, ele tem medo de tomar tiro, igual todo mundo tem medo de tomar tiro. Então, quando você aumenta o número de pessoas armadas, você cria um efeito que é a dissuasão racional. O criminoso tem medo de ser alvejado. Antigamente, até 1997, praticamente toda casa no Brasil tinha uma arma de fogo. Então, invasões de domicílio eram raríssimas. Eu venho de um Estado que se não entrava na casa de ninguém, porque todo mundo tinha arma. No Mato Grosso do Sul, com 12 anos, dependendo de onde você mora, você tem a sua arma e vai e segue a vida. E era assim. Alguns lugares lá ainda é assim, no lugar mais ermo, onde o Estado não chega, mas agora já diminuiu bastante. Mas isso cria a chamada de suasão racional. Eu me lembro de quando eu tinha 15 anos, eu ia para o Estado de São Paulo passar férias na casa dos meus avós, e aí o povo se xingava no trânsito, dava com a buzina, não liberava passagem, ficava um olhando, encarando o outro na rua, e eu não conseguia entender, porque aquilo era muito diferente do meu universo. Porque no meu universo, onde eu vivia, que era ali na fronteira do Brasil com o Paraguai, esses caras muito valentes não duravam muito tempo. Então, não tinha isso. Eu não entendi, eu olhava aquilo lá no interior de São Paulo, e falava, nossa, mas que estranho, o pessoal daqui é abusado. Então, você cria, até dentro do pano social, um ânimo de civilidade maior, porque as pessoas sabem que um desentendimento pode ter consequências severas. E isso abaixa o ímpeto das pessoas em arrumar confusão. Você vê estados como o Texas, por exemplo, onde o porte é ostensivo. Você não tem notícia de desentendimentos, se vocês olharem durante aquelas revoltas do Black Lives Matter, onde eles saíram destruindo tudo. nos estados armamentistas não houve a destruição que houve nos estados armamentistas. Por quê? Porque só o fato da existência da arma se fazer presente havia dissuasão racional do criminoso. Tem uma imagem famosa de pessoas que adentraram um condomínio e um advogado segurando uma R-15, igual um guarda-chuva, meio debaixo do braço, tudo torto, a esposa dele segurando uma pistola, meio assim, com a mão de dinossauro, vocês vão lembrar disso aí, se puseram na frente da casa e eles passaram alegremente ali sem fazer nenhum tumulto, nenhuma balbúrdia. Diferente de outros estados onde eles invadiram casa, mataram, saquearam, estupraram, depredaram. E a gente trazendo para hoje isso aí, que nós estamos vivendo no Brasil o tal do novo cangaço. Crisciuma foi vítima disso, ontem foi Guarapuava, que é a cidade natal da minha mãe, e as pessoas ficam lá sem ter o que fazer. Por quê? Porque eles têm certeza que nem a força pública de segurança está preparada para esse tipo de ação. Agora, como isso é combatido? Como isso foi resolvido? Não precisa reinventar a roda. No Brasil, nós temos um exemplo onde um cangaceiro foi parado pela população civil organizada. Em Mossoró, Lampião mandou um recado dizendo que iria atacar a cidade, que era para ninguém reagir. E aí o padre, junto com o prefeito, junto com os cidadãos, se posicionaram nos terraços das casas e receberam Lampião com uma calorosa chuva de balas. E ele foi embora sem estuprar ninguém, sem roubar ninguém, sem matar ninguém, porque isso tocou o coração dele. Olha como é romântico. Ele se sentiu emocionado. E aí ele não cometeu as suas atrocidades. Como, do mesmo modo, o próprio Lampião, encontrando um sujeito que era fisicamente muito parecido com o oficial de Getúlio Vargas, pediu que agradecesse ao presidente pelas medidas desarmamentistas que ele adotou no Nordeste do Brasil, desarmando vários coronéis, que isso havia tornado a vida dele mais fácil. Então, não é mágica, é simples. O fato de um cidadão cumpridor da lei temer os hábitos a exercer a legítima defesa, acabam, por via transversa, diminuindo a criminalidade por uma conta bem simples. Como o Venera falou, o custo do crime acaba se tornando mais alto. O custo da violência acaba se tornando mais alto. Eu não mencionei ali, porque eu peço desculpas a vocês, eu estou com um pouco de sono, então as ideias estão um pouco embaralhadas, mas o desarmamento é uma das piores formas de tirania. E nós temos um exemplo muito claro que aconteceu aqui, nesta cidade aqui. Num dado dia, a polícia, acho que a Guarda Civil Municipal, invadiu uma casa onde uma moça celebrava o seu aniversário com mais cinco pessoas da sua família. Acho que todo mundo aqui sabe disso. Deu tiro de bala de borracha nessa moça, tocou o terror, levou ela presa, porque você está descumprindo os decretos do tiranete do local. Pois, muito bem, no mesmo dia, a poucos metros dali, estava acontecendo um baile funk em uma das quebradas que tem aqui. Aí eu pergunto, por que esses valentes cavaleiros não se dispuseram a ir lá e encerrar o pancadão? Porque lá tem arma, e aí não ia ser tão legal você chegar lá com a doze de bala de borracha. É muito mais fácil atirar em uma moça. Eu sei que é muito triste você trazer à baila esse tipo de constatação, mas o fato é que o principal motivo do estatuto de desarmamento é, sim, nos deixar vulneráveis a tiranos. Quando Alessandro Vieira vai no Senado e fala que a preocupação dele é o civis terem mais força bélica que a força estatal, ele antecipa uma intenção nefasta, que é impor políticas públicas que só podem ser garantidas na ponta do fuzil. Então, imaginem o que de bom tem por vir com as políticas públicas desse senador. Porque um governo que tem medo do seu povo não tem legitimidade para governar esse mesmo povo. Você imagina quais as consequências disso aí, onde que isso vai nos levar. O segundo ponto do estatuto de desarmamento, e quem me acompanha sabe, eu não canso de dizer, é nos deixar vulneráveis a interesses externos. Afinal de contas, a ONU, quando tem um interesse em algum país, eles não fazem das missões de paz um desfile onde os blindados distribuem livros e os aviões cargueiros soltam rosas pelo céu. Não, eles vão armados. E não há nada melhor do que um povo desarmado para ser subjulgado por um inimigo externo. Vejam o que aconteceu na Ucrânia. Na Ucrânia, eles saíram a toque de caixa distribuindo fuzil para quem não sabe manejar. Por quê? A soberania enfraquecida faz parte da agenda da ONU o chamado microdesarmamento, que quer dizer tomar a sua G2C, que, apesar de ser de uma marca que eu não gosto, porque eu tenho motivos para não gostar, sim, é importante toda pessoa ter acesso. Então, se você só pode ter sua G2C, tenha. Se pode ter duas, tenha duas. E, como disse o presidente, Júlia, se o Estado é proibido ter uma arma, compre duas. Então, são essas atrocidades que nos assustam. E a terceira função do Estatuto de Desarmamento é ainda mais nefasta, que é proteger o bandido. Eles têm nos criminosos o seu capital político. Então, percebam que, ao mesmo tempo que a arma de fogo nos dá, como cidadão, uma proteção vertical, nos protegendo de um tiranete, seja interno ou externo, igual os valores constitucionais deveriam nos proteger de tiranetes, para isso que os princípios constitucionais e as garantias fundamentais funcionam, ele também nos dá garantias horizontais, que é nos proteger de marginais e ataques próximos. Eles tratam os criminosos como profissões. Um professor, recentemente, disse que o bandido também é um pai de família e está trabalhando. Então, olha a distorção que eles têm. E, para eles, nós somos apenas números. eles nos chamam de gado por uma questão muito simples. Eles são parasitas, são carrapatos, eles vivem de chupar nosso sangue, eles não produzem nada, eles só sabem roubar, vilipendiar e tirar da gente. Então, quando qualquer um de nós cai, é o gado sendo abatido, eles não estão nem aí. Agora, ai de você se você tocar em uma vítima da sociedade. Ainda, Olga, um quarto fator, que é o mais terrível de todos, é arrancar da gente um direito humano fundamental. E, quando você tira de alguém um direito humano fundamental, você tira parte da humanidade dessa pessoa. Então, quando você arranca da pessoa o direito de defender seus outros direitos, na verdade, você arrancou todo e qualquer direito, porque, se você não pode defender os seus direitos, você não tem direito nenhum. E tirar das pessoas meios eficazes de exercer a legítima defesa é tirar tudo. E, ai, há uma propaganda reiterada, não reaja, não reaja, não reaja, e, ai, você não reage. Você não reage ao ladrão que fez o maior escândalo de corrupção da história da humanidade, você não reage ao cara querendo entrar o marmanjo no banheiro das crianças, você não reage ao ataque ideológico às crianças na escola, você não reage ao prefeito que rouba, você não reage a mais nada. E é isso que eles querem, uma nação que não reage. e é por essa razão que toda e qualquer medida que fomente o acesso às armas é bem-vinda, porque é um tijolinho a mais sendo construído no muro de salvaguarda que nós pretendemos construir, que é o direito de acesso às armas. Muito obrigada, Polon. Eu preciso agradecer a muitos que participaram da audiência conosco e aqui na lista dos clubes. Tem alguém do Clube Ferroni aqui? Já foi? Eu ganhei de presente, Polon, uma camiseta do Clube Ferroni e eu e meu marido. Na escrita atiradora nas costas e um dia eu tive uma encrenca com alguém sobre a máscara. Eu estava de frente conversando com a pessoa porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu briguei que eu não ia colocar a máscara, criei uma confusão, virei de costas e subi a escada. No outro dia, a esteticista me perguntou a menina lá embaixo disse que você era doida brigando com ela com a máscara, mas depois que ela viu que você virou de costas, ela viu que você era atiradora, ela disse que não ia mais fazer uma queixa no condomínio. Falei, olha o que a pessoa pensa do atirador. Vou atirar em você por causa da máscara. Bom, mas brincadeiras à parte, quero agradecer o pessoal do Clube Ferroni que esteve aqui conosco, já se ausentaram. Existem outros clubes aqui, além de movimentos. nós temos aqui o 300, o Tactical, ponto 38, Ferrolho, Winchester, CCTC, CCTT, Texas Gun Houses, Esquadrão do Tiro, Rancho, Clube Blunemauense, JVK, a pergunta que nos foi enviada antes veio do Lourenço e do César, do Clube 9mm, Texas eu já citei, Cruzeiro eu já citei, Rancho eu já citei, JATVOCA, essa caligrafia que nós não conseguimos decifrar aqui, por isso que eu não citei antes. Muito obrigada a todos vocês. Gladius, já citei. Muito obrigada. Obrigada. E agradecer também a participação de todos que estavam lá no YouTube, comentando, apoiando, você que está nos assistindo ao vivo pelo canal da Assembleia SC. Muito obrigada de coração, obrigada ao pessoal do Conservadorismo Floripa, que sempre está presente aqui nos nossos eventos. Que Deus abençoe todos nós, que esse evento, todas essas informações que o Polon trouxe, continuem vivos na nossa memória para defendermos a nossa liberdade. Não esqueçam, por favor, de acompanhar as redes sociais da Assembleia. É só procurar no seu Instagram, Assembleia SC, para estar aqui conosco na votação da CCJ, na votação do plenário. Muito obrigada e encerramos a audiência. Aplausos. 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 Aplausos.